Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda também a mais um podcast. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E eu sou a CEO da Frutipolpa, já uma pessoa que conhece o Conrado desde 2018, pela primeira vez, Conrado, obrigada pelo convite, muito feliz mesmo, muito feliz. E eu sou o João, Head de Marketing da Frutipolpa, filho da Neide, que está aqui com a gente hoje nesse bate-papo. É isso que ia falar, Neide, se apresentou, mas não falou seu nome, Neide. É Neide. Muito bom. O que a gente vai falar aqui, para quem está escutando a gente, tem alguns pontos aqui importantes. O primeiro ponto é falar sobre o modelo de negócio de vocês, distribuição, que vocês são indústria, então tem muita gente que escuta a gente que é indústria também, são empreendedores de todas as áreas. Mas eu queria também falar sobre a questão de empreender em família, empreender entre mãe e filho. E a gente já teve aqui empreendedores que são casais, sócios, e é muito bacana a relação que vocês têm de empreender. E como o filho na empresa, os outros não olharem e parecerem nepotismo. Ah, é porque é o filho. Não, não é porque é o filho. Eu quero que vocês falem muito sobre isso, de como que é esse tratamento de mãe e filho dentro da empresa. Mas me fala um pouquinho primeiro sobre como é que nasceu a Frutipolpa. A Frutipolpa nasceu lá em 2000... O que é a Frutipolpa? Para começar. A Frutipolpa é uma indústria de poupas de frutas congeladas. E nós decidimos a não ser apenas uma empresa de poupas congeladas. Mas ela nasceu lá em 2004 com o meu pai, que trabalhou aí por quase 12 anos sozinho. E quando ele não dava mais conta do negócio, ele resolveu vender. Quando ele quis vender, eu falei, não, vai vender não. Foi quando eu decidi entrar para o negócio e vendi uma casa lá em São José do Rio Preto. Então, hoje, eu moro em São José do Rio Preto, trabalho em Parapuã, onde é a fábrica, e durmo em Oswaldo Cruz, onde é a casa dos meus pais, vizinho à cidade da fábrica. Está fácil, né? Muito fácil. Está tranquilo. E há quanto tempo a gente faz essa vida, mãe? Sete anos. Está fazendo sete anos agora em março. Sete anos. É no pain, no gain, né? Existe vitória sem um pouquinho de dor, pelo menos. E, quer dizer, o seu pai montou em 2004. E quando que você entrou? Eu entrei... Eu não sou muito de data. Eu entrei há sete anos. Está bom, está bom. Está em 2023, 2016, né? 16 para 17. Doze anos depois, né? Isso. Então, ele ficou 12 anos ali levantando no look a empresa. Hoje a empresa tem 18 anos. Comemorou em... Vai comemorar 19 agora, em novembro desse ano. Mas comemoramos 18 anos. E foram, assim, muitas conquistas. Muitos aprendizados mesmo. Meu pai, até eu não chegar lá, ele não tinha computador, não tinha planilha, era um caderno dele. Embora ele não tem muito estudo, mas tudo que ele falava, que estava na cabeça dele, dava muito certo. Os dois primeiros anos foram anos muito difíceis. Foram anos de muito aprendizado. Eu senti a necessidade de ter um negócio nas minhas mãos. Depois que você entrou, nesses dois primeiros anos, depois que você entrou. Senti muito essa necessidade. Então, passei por todos os departamentos. Eu coloquei a bota dos colaboradores lá, igual a eles. Fui para a produção. Fui entender quem que eram os nossos fornecedores. Para depois eu começar a olhar mais para o futuro da empresa. Mas fiquei dois anos tentando entender. E aí começou a minha jornada, depois de dois anos de estudo, de procura de pessoas que pudessem me ajudar. Você falou que ele não tinha planilhas. Não. E computador e tal. E hoje a gente acha, assim, bem surreal, né? Uma empresa que não tem planilha, não tem computador. Ou seja, o seu pai é uma pessoa muito inteligente. Eu sou muito fã dele. Muito. Os indicadores estavam todos na cabeça dele. Pois é. E me apavorava, porque eu precisava deles. E ele falou assim para mim, quando eu entrei no primeiro dia, ele falou assim, olha, eu vou ficar só mais dois anos aqui. Para você poder entender, depois eu vou sair. Eu vou ter um outro negócio, eu vou pescar. Falei, tá bom, mas ele está comigo até hoje. Não é, filho? Ele está com a gente até hoje. Eu entendo ele. Eu entendo ele. E tem sonhos. Ele tem sonhos de montar uma outra indústria só para atender as outras indústrias lá na Bahia. Tem sonhos. E vai fazer 80 anos. Que legal. E é muito ativo. Muito ativo. E um dos segredos de tê-lo no negócio, porque os fornecedores todos, e outras indústrias também, que eu falo que não é concorrente, são parceiros, admiro muito ele. Ele é muito respeitado. É incrível o valor dele com as pessoas. Perdeu muito dinheiro. Por conta dele ser uma pessoa muito boa. A gente viu pessoas que aproveitaram um pouco dele, da bondade dele. Mas ele faz total diferença. Muitos maquinários hoje, é mais improvisado que ele construiu. Aí a gente, eu e minha irmã, nós chegamos no negócio... Ele construiu o maquinário. Ele construiu alguns maquinários. A gente montou uma mini metalúrgica no fundo da fábrica, para que ele pudesse, até para manter a cabeça, a mente em dia e trabalhando. Hoje, ele dá de 10 a 0 nos funcionários que têm 20 anos, 25 anos. Que legal. Eu sou grande admiradora dele. Tanto que agora, na reforma da ampliação da fábrica que nós vamos contar, nós fizemos um quarto para ele de descanso. Para ele repousar na hora do café da tarde, pessoal, na hora do almoço do pessoal. Porque a gente almoça na fábrica também. A gente é de comer de marmita na fábrica. Para não ter que sair, né? Então, a gente vive a fábrica. Muito bom. E, Renata, como pode? Sem planilha. Com planilha e com computador já é difícil. Imagina, sem. Cara, que isso. Muito bacana. Ele levou até onde ele podia. Quantos funcionários tinham? Tinha seis. Hoje, somos em 17. Diretos, né? 17 lá dentro da fábrica. Mas ele tinha seis. Mas foi um pessoal que ajudou ele a crescer também. Um pessoal que abraçou a causa com ele também. Muito legal. É, não dá para imaginar como que gere a empresa, né? Muito, muito inteligente. Muito com tudo na cabeça. Muito sagaz, muito inteligente. Cara, muito bacana. Mas hoje ele olha, por exemplo, ele abre uma câmera fria, ele olha o estoque, ele já sabe quanto tem de estoque. Aí, às vezes, eu vou lá ver, né? No computador, lá nas planilhas. Tá lá. Ele sabe, assim. É muito inteligente. Ele desenvolveu, né? E é engraçado que ele fundou a fábrica, 12 anos depois você entrou e agora o João. O João. O João, ele... Quer dizer, pai, filho e o neto, né? E o neto. O João passou na faculdade, na Unesp, para fazer administração de empresas. Ficou um ano morando fora e depois ele chegou no final de novembro, terminaram as aulas e ele falou assim para mim, mãe, eu queria... Me ajuda a arrumar um emprego temporário aqui nas minhas férias, né? Para eu ganhar um extra. Aí eu falei para ele, vem trabalhar aqui na fábrica que eu te pago um salário mínimo. Então, o João começou com um salário mínimo na fábrica. É isso aí, excelente. Só que o João, ele passou por todos os departamentos da fábrica. Ele não é filhinho da mamãe. Nunca foi. Nunca foi. Ele tem as mesmas responsabilidades que todo mundo. E que, na verdade, sim, muito pelo contrário. Por justamente ser filho da dona, é onde eu sou mais cobrado. É isso aí. Porque você tem que provar para os outros que você não tem nenhum privilégio para não acabar com a cultura do negócio, né? Exatamente. Muito bom. Não tem, não tem. Ele foi trabalhar na produção. Ele passou pelo financeiro. Ele passou pela loja da fábrica. E aí, a jornada dele começou mesmo. Ele começou a brilhar os olhos. Quando, em 2018, eu comecei com você. Ele já começou a olhar um pouco os cursos que eu fazia. Foi na mentoria, né? Na mentoria. Foi com oito pês no evento. Aí, depois, a mentoria. É, fiz no final de 2018 a oito pês. E, em março, a gente já estava fazendo a mentoria, em 2019. Tá. E aí, ele começou a olhar diferente para o negócio. E eu levei. O João participou. O primeiro evento dele foi aqui em Campinas. Naquele hotel... Royal Pão Plaza. Royal. Royal. Royal, é. Ali, o João gravou o nosso primeiro vídeo. Primeiro vídeo. Para o Instagram. Nossa. E aí, ele se apaixonou pelo negócio. Quando foi no final de março que ia começar as aulas? Ah, isso que eu ia perguntar. Aí, depois que você faz uma faculdade de administração um ano, aí vem para trabalhar na vida real, cara, a faculdade passa a ficar muito chata. E muito pequena também. E muito pequena. Exatamente. Ele falou assim, eu já sei mais do que o professor. Porque ele sabia na prática. E aí, ele falou assim, mãe, eu não quero mais voltar a morar lá em Tupã. Que foi a cidade que ele faz lá na Unesp. E ele falou assim, eu viajo à noite. E aí, nós fizemos o contrato do aluguel e ele passou a trabalhar com a gente todos os dias. Aí, foi crescendo. Aí, ele assumiu o marketing da empresa. Mas você ia e voltava toda noite, é isso? Toda noite. Toda noite. Durante quatro anos você fez isso? Durante quatro anos. É, mas aí entrou a pandemia depois também, né? Que ajudou muito aí. Teve as aulas à distância. Cara, é, olha, jornada dupla de empresa e faculdade não é fácil. Muito bom. Parabéns. E lá na empresa a gente tem os departamentos bem definidos. Como é uma empresa familiar, sou eu no comercial, minha irmã no financeiro e administrativo, meu pai na produção e o João no marketing. Então, a gente tem muito definido o que a gente faz. Então, peraí, você no comercial, o seu pai na produção, a sua irmã no financeiro e o João no marketing. No marketing. Quer dizer, pegou todas as áreas da empresa. Todas as áreas. E a gente se reúne... Bom, na hora do almoço a gente sempre conversa, porque a gente almoça juntos lá. E a gente tem uma vez por semana, às quintas-feiras à tarde, uma empresa que nos auxilia lá também, nas estratégias, que a gente senta todo mundo junto para discutir o futuro da empresa, as coisas que estão acontecendo. Que é o tempo de pensamento estratégico, né? Então, quer dizer, uma vez por semana, quanto tempo que vocês ficam fazendo essa discussão? A gente fica das 13h30 até as 17h. Dá uma em quatro horas, três horas e meia de tempo estratégico por semana. Por semana. E a estratégia, você olha os números da empresa também ou é só pensamento futuro? Não, a gente olha o número da empresa, as estratégias com cada distribuidor que é o nosso cliente, né? E a gente vê as oportunidades, aí discute lançamentos, inovações que a gente faz. A empresa é muito inovadora. Nós criamos a mentalidade de inovação. Mas inovar não é só criar coisas novas. É inovar também dentro do que a gente já tem. Por exemplo, na pandemia, quando tudo fechou, os nossos distribuidores que geralmente trabalhavam só atendendo os bares, lanchonetes, restaurantes, de uma hora para a outra, ficou sem cliente, né? Nós trouxemos, nós tivemos a sensibilidade de trazê-los todos para a plataforma online. Foi aí que a gente começou a usar muito o Google Meet para fazer as nossas reuniões. E nós ficamos duas semanas seguidas com eles. De segunda a sexta-feira, das sete e meia às oito e meia, às vezes chegava até as nove horas da manhã, tentando mudar um pouco o negócio deles para delivery. Então, peraí, deixa eu entender. Explica o modelo de negócio de vocês. Vocês têm a fábrica, a fábrica tem o distribuidor, o distribuidor tem o food service, que é o restaurante, a padaria, etc. Então, vocês vendem para o distribuidor e o distribuidor vende para o cliente dele. Exatamente, exatamente. E eu tenho que, a gente tem que cuidar, e eu falo eu às vezes, porque como sou do comercial, eu tenho contato muito direto com eles. Então, eu tenho que estar o tempo todo de olho neles para não cair o mindset deles, assim, em relação ao que acontece. Por exemplo, o inverno. No inverno, a gente tem que estar ajudando eles a se manterem no mercado, porque como é produtos congelados, diminui um pouco, mas eu tenho que dar estratégias para que eles possam vender mais. Entendi, quer dizer, porque se eles venderem mais, eles compram mais. É, o sucesso deles é o nosso sucesso. Exatamente. Então, deixa eu uma outra coisa. A indústria vende para o distribuidor, o distribuidor vende para o supermercado, por exemplo, e o supermercado vende para o consumidor final. Exato. Só que nas mídias sociais de vocês, para quem quiser escutar, para quem quiser ver, é frutipoupa oficial, frutipoupa oficial, né? Frutipoupa underline oficial. Frutipoupa underline oficial. Eu vejo que vocês têm uma comunicação muito voltada para o consumidor final. Total. Que é o quarto elo da cadeia lá. Por quê? Basicamente, isso surgiu lá atrás, quando eu assumi a direção de marketing da empresa, é o que eu mais sentia falta. Justamente que as pessoas daqui de fora enxergassem aquilo que eu estava enxergando lá dentro da empresa. Então, na época em que eu entrei para a fábrica, tinha duas agências, né mãe? Que comandavam o marketing nosso. Só que eles faziam uma coisa que, como eu falei, que eu não enxergava realmente aquilo que a empresa era. Sabe? Eles não transmitiam aquilo realmente. E aí foi quando eu falei, opa, não tem nenhum Instagram da marca, né? Não tinha Instagram? Não tinha na época. Só tinha... Só tinha o Facebook e o site. Só. E aí eu comecei criando o Instagram da marca. E aí, através dos cursos que nós fizemos aqui fora, inclusive a Cláudia Brandão, foi a nossa mentora aí na parte da humanização, que a gente viu que realmente precisava criar um trabalho diferente das demais indústrias do nosso segmento. E aí, então, foi quando eu trouxe a minha família para frente. Porque antes a minha família ficava muito nos backstages, assim. Eles não entravam em cena. Então, eu comecei a filmar minha mãe, comecei a filmar meu avô, a minha tia, eu. Então, aí começou a dar certo. Porque eu vi que as pessoas começaram a se engajar mais. Então, começaram a prestar mais atenção naquilo que a gente fazia. Então, se às vezes eu dava lá o bom dia para as pessoas, o pessoal começou a interagir mais do que só postar lá a foto dos produtos, igual a agência de marketing fazia. Então, isso... A nossa página, lá no início, se você descer lá embaixo no Instagram, era meio engessado ainda. E a gente foi com essa comunicação que a gente... Esse feedback que a gente tinha do consumidor final, do nosso seguidor lá. E tanto que... Hoje a gente fala seguidor, a gente fala fruto e poupa lovers. E eles foram também mostrando o que eles queriam. E a gente sempre ouve muito o consumidor final. E a gente ouve também o nosso cliente direto, que é o nosso distribuidor, que hoje é licenciado. Então, ouvindo eles, a gente traz para o nosso negócio. E o que a gente mostra hoje? A gente poderia ter qualquer outro produto para vender, que não fosse a poupa. A gente tem poupa hoje, porque é o nosso produto. A gente faz bem feito o que o meu pai já fazia. O que a gente aprendeu nessa trajetória, nessa jornada, a gente poderia ter qualquer outro comércio. Porque a gente entendeu o modelo de negócio olhando para a persona. Nós descobrimos, através da Cláudia lá, da mentoria dela, do acompanhamento dela, quem que era a nossa persona. Então, hoje a gente fala para as mulheres. Inclusive, a maioria dos nossos distribuidores... Então, peraí, deixa eu entender. O principal público de vocês são as mulheres. São as mulheres. E a gente já sabe a idade delas também. Legal. Então, peraí, quero voltar aqui na questão do Instagram. Tem um conceito do Simon Sinek, que ele fala, comece com o porquê. Que as pessoas não compram o seu o quê e nem o seu como, mas compram o seu porquê. Quando você mostra produto, você está mostrando o seu o quê. Quando você mostra a sua fabricação, você está mostrando o seu como. Mas quando você mostra a sua família, você está mostrando o seu porquê. E as pessoas se conectam com o porquê, não com o como nem com o quê. Então, quer dizer, o que você fez foi, você viu uma empresa, você olhou para o que era o retrato da empresa nas mídias, e você viu, cara, não é. Essa aqui não é a empresa. A empresa é outra. E aí você quis trazer a empresa, que era o teu porquê, porque você está na família, para mostrar o teu porquê para o mercado. Então, depois que a gente entendeu que pessoas compram de pessoas, fez total sentido, assim, na questão do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Isso a gente intensificou muito durante esse processo. Então, a gente começou lá atrás, no primeiro evento que eu participei com a minha mãe, lá no Royal, aqui em Campinas, né? Ah, Campinas. E nós gravamos o primeiro vídeo. E eu morro de vergonha de mostrar esse vídeo para as pessoas. Porque a gente, assim, ainda não tinha muito a desenvoltura. Eu também sinto orgulho. Eu amo muito orgulho. Não, sim, a gente sente muito orgulho. Mas eu falo assim que a nossa postura, o jeito que a gente se comunicava, falava em frente às câmeras, era totalmente diferente do que a gente fala hoje, né? Da maneira que a gente faz. Então, teve todo um processo. Que hoje as pessoas, elas veem a gente lá no Instagram e acham que, nossa, né? Nasceu fazendo isso. Nasceu assim. Não, imagina. Para eu estar aqui hoje falando com vocês, teve todo um processo, né mãe? Todo um processo que ele soube administrar muito bem. E hoje a cara da... Não, ele se tornou um influencer da nossa marca. Hoje ele é a cara da nossa marca. E ele trouxe o conceito muito bacana de que poupa também não é só suco. Então, a gente mostra... Tem vídeos lindos agora, principalmente a gente fazendo o nosso segundo caderno de receitas. Os vídeos que ele está colocando. Ficou surreal. É incrível o que você pode fazer com a poupa. Que você não faz só o suco. Você faz o drink, você faz sorvete, você faz um... Faz o drink. Olha só a verdade. É. Você faz o drink. Você faz sorvete. Faz sorvete, faz bolo, faz pão, tempera peixe, tempera carne. Dá para fazer muita coisa. Porque o que é a poupa? A poupa é 100% da fruta dentro de um pacotinho que a pessoa tem lá na sua geladeira durante um ano. Mesmo fora de época. Exatamente. Isso é muito prático. Isso é o... E é isso que a gente vende. Hoje as pessoas perguntam assim, mas o que vocês vendem? A gente vende tempo. Porque a gente... Praticidade. A gente vende a praticidade. Então, tanto que aqui na bio do nosso Instagram está exatamente assim, ó. Há 18 anos ajudando mães, porque o nosso foco mesmo, além de ser mulheres, é principalmente as mães. Então, há 18 anos ajudando mães a terem mais tempo com seus filhos através da pré-cidade dos nossos produtos. Então, é assim que a marca hoje é posicionada nas redes sociais. E é assim que a gente vem fazendo. Então, a gente se comunica muito com as mães. Com as mulheres. E ficou... Quando a gente começou a estudar, a gente definiu o que era a nossa missão. Visão e valores. Os valores já vêm do meu pai. Valores são valores. A gente não muda, né? A gente só agrega mais. Mas chegou num dado momento, lá depois da pandemia, depois de março, lá de 2020, a gente começou a olhar para a missão diferente. Já não fazia mais sentido. E qual era a missão anterior? A missão era só de levar os nossos produtos para mais longe, para mais pessoas. Era isso a nossa missão? Hoje, não. Hoje, a nossa missão ficou muito clara. É inspirar e conectar pessoas com os nossos produtos e as oportunidades que a gente dá através deles, né? Que é o caso hoje do nosso modelo de negócio, que ele foi validado aí durante a pandemia. 2020 foi um ano revelador para a gente. Foi um ano que nós viramos o mindset de todos os nossos distribuidores para delivery, porque eles estavam sem os clientes lá que estavam fechados, o food service. Mas, peraí, como assim? Porque o distribuidor é uma pessoa que compra de vocês e vende para o food service. O que o delivery quer dizer? Ele vender para o consumidor final, é isso? Para o consumidor final. Hoje, o maior movimento dele é o consumidor final. O maior movimento... Então, peraí, para isso é muito importante. Ou seja, mudou o modelo de negócio. Exatamente. Mudou o modelo do negócio, exatamente. Então, quer dizer, a gente colocou aqui quatro elos, que era a indústria vende para o distribuidor, o distribuidor vende para o supermercado, por exemplo, e o supermercado vende para o consumidor final. Quer dizer, com a pandemia, você mostrou para o distribuidor que ele poderia desintermediar o supermercado e chegar direto no consumidor final, ganhando mais para começar. E, com isso, você reduz a cadeia de valor. Você desintermedia, né? Então, o distribuidor vende no delivery para o consumidor final. Exatamente, porque a margem dele para o consumidor final é maior, porque ele já criou o desejo, porque nós também ajudamos eles com conteúdos na página do Instagram deles. Tá bom. Mas e o volume? Porque o consumidor final compra um volume menor. O supermercado compra um volume muito maior. Mas a margem do food service é menor. Por que ele é menor? Porque é onde o distribuidor vai encontrar mais concorrentes. Não, eu entendo que é menor. Mas, por exemplo, se eu estou vendendo, sei lá, 100 pacotes de frutipol, para a gente botar uma conta redonda, com uma margem de R$1,00, é melhor, entre aspas, do que eu vender R$30,00 com uma margem de R$2,00. Exatamente. Então, mas vender R$100,00 com uma margem de R$1,00, eu ganho R$100,00, do que vender R$30,00 com uma margem de R$2,00, que eu ganho R$60,00. Então, teoricamente, eu venderia mais. Mas aí, o que o distribuidor descobriu, junto com as nossas estratégias? Ele atende, sim, o food service ainda. Ah. É. E o food service, às vezes, vem mais porque ele está atendendo o consumidor final. Tá. Ele está fazendo o barulho lá nas redes sociais dele. Entendi. Eu tenho um case de sucesso, que agora é de um casal, na cidade de Regente Feijó, a Meira e o Caimão. Eles viraram um case de sucesso e um exemplo para todos os outros distribuidores, porque eles criaram os parceiros de sucesso. O que eles fazem? O mesmo que a gente faz é divulgar os nossos clientes. A gente divulga os nossos distribuidores, eles divulgam os clientes deles. O food. Ah, não. Que é o supermercado, o lanchonete. E aí, faz uma junção do consumidor final que olha que aquele produto está naquele restaurante, naquela lanchonete, na pissaria, no pesqueiro. Um vai ajudando o outro. Mas não dá conflito de canal? Nenhum. Nenhum. Porque o food, por exemplo, ele vai comprar a polpa para fazer o suco para servir o cliente dele. E o cliente dele, quando toma aquele suco lá no food, que ele já sabe que a nossa marca que está lá, ele compra para a casa dele também. Você não vai deixar de ir no restaurante, porque você vai tomar o suco na sua casa. É verdade. Você não está comprando o prato, você está comprando só o suco. Só o suco. Só o suco, só a polpa. Para ir no restaurante, você compra a experiência de estar com a sua família, de estar ali no pesqueiro. São coisas diferentes. A comida. Lá em 2020, a gente tinha que focar 100% no consumidor final. Porque é o consumidor final que estava comprando, estava todo mundo em casa. Quando as pessoas estão em casa, elas ficaram muito ansiosas. Quem fica ansioso, come e bebe. Se come, tem que beber. Então, eu falo assim, se vai beber, vai beber fruta e polpa. Esse foi o nosso pensamento. De maracujá. Maracujá, acerola, a gente tem mais lá de 30 sabores. Maracujá é a estrela do portfólio. E agora, lá em 2020, era uma coisa. Era focado no consumidor final. Então, vamos lá. Até a pandemia, o modelo de quatro passos. Então, indústria, distribuidor, food service e consumidor. Em 2020, pandemia, vocês começaram a falar distribuidor. Vem direto para o consumidor final. Depois que termina a pandemia, agora o distribuidor, ele vende para o consumidor final, mas também vende para o food service. Exato. Isso mesmo. Só que agora as coisas estão se fundindo. Através desse casal que deu muito certo e é um exemplo. Então, agora, o que ela faz? Ela tem o parceiro de sucessos dela. Então, ela divulga os parceiros na rede dela, na página dela. Então, ela tem uma interação. Ela começou assim. Ela começou, ela tinha poucos. Então, toda sexta-feira, ela reservava a noite para ir comer nesse parceiro dela. Aí, ela divulgava. Primeiro, ela chegava lá. Ela pedia licença, claro. Ela avisava. Ela filmava, cozinha, bastidores e tal. O que ela faz na casa dela. Porque o nosso negócio começa na casa dela. Só que, como foi crescendo muito, ela não conseguia voltar mais naquele primeiro, segundo que ela começou. Então, eu falei assim, Meire, o seu parceiro vai ficar meio esquecido. Eu falei, você vende toda semana para ele? Não, toda semana. Eu falei, então, toda semana, o que você vai fazer? A hora que você estiver separando o pedido para ele, você vai falar dele. Você vai mostrar o pedido que você vai levar para ele. Você vai filmar ali nos bastidores e falar dele. E o que aconteceu com isso? Outros que não sabiam divulgar a sua empresa, começaram a procurar por eles, para eles também fazerem a mesma coisa. E está sempre na mídia. Ou seja, quanto maior o distribuidor, mais ele vira canal de mídia para o food service. E aí, o food service, como pagando pela mídia, compra dele. Exatamente. Entendeu? Isso é legal. Isso é muito legal. Porque ele não sabe fazer a propaganda dele. Não sabe falar dele. No máximo, ele paga uma mídia de rádio, né? Para falar do local dele. Mas é frio. É muito diferente você ver uma mídia de rádio e ver a mídia que vocês fazem dentro do Instagram. É muito diferente. É um ecossistema muito forte esse. É muito legal isso. Então, mas sabe o que acontece? Falando de redes sociais, já gosto de me inteirar. Nesse modelo de negócio que a gente está vendendo hoje... É o licenciamento? Que é o licenciamento. Isso, explica, explica. Então, vamos lá, vamos lá. Acho que agora já mudou o modelo de negócio também. A indústria vende para o distribuidor. Só que hoje o distribuidor não é uma empresa que compra da fruta e polpa. É uma empresa que é licenciada para comprar da fruta e polpa. É isso, né? Hoje, para ser um distribuidor nosso, ele tem que entrar pelo licenciamento. Ou seja, não é qualquer um que chega e fala, eu quero comprar porque eu já vendo um monte de coisa aqui. Para ele ter a permissão de utilizar a nossa marca. Você está vendendo a nossa marca. Só que antigamente era assim. Então, a gente fazia uma análise do perfil. Ah, um perfil legal, poderia revender a fruta e polpa ali na cidade dele. Mas não tinha contrato de exclusividade, não tinha nada assinado, né mãe? Não, não tinha nada assinado. Era tudo informal. A pessoa não pagava para poder vender, então ela não investia no negócio. E aí, com a pandemia, com tudo que a gente vem fazendo, principalmente com a movimentação das redes sociais, a gente se posicionou. E hoje, quem quer revender o fruta e polpa, vender o fruta e polpa, tem que pagar. Para ser um licenciado. Para ser um licenciado. Como se fosse um micro franqueado, mas na verdade é um licenciado. Não é um outro modelo, mas é como se fosse isso. Nós fomos procurados por várias empresas para formatar a franquia. Eu não quis entrar no processo de franquia, porque eu já trabalhei em franqueadora, já trabalhei em franquia, sei como que é. É algo um pouco mais complexo e invasivo também ali na franquia, né? Do franqueador. O franqueador com a franquia. E eu falei assim, não, eu quero outro processo. Talvez começar pelo licenciamento. Mas tudo que a gente entrega no licenciamento é muito mais, às vezes, que uma franquia entrega. Então, a gente validou o modelo de negócio lá em 2020, que já vinha dando certo. A gente validou, entendeu o negócio. E aí, a gente começou a colocar um preço nisso, pela entrega que a gente faz. E qual a diferença entre licenciamento e franquia? Porque tenho certeza que tem gente que está escutando a gente que também está com esse dilema. Eu não sei se eu franquia ou se eu faço licenciamento. Por que vocês optaram por licenciamento? Na franquia, você tem que vender somente aquele produto, né? Então, por exemplo, só podia vender na franquia, se fosse nós, só poderia vender nossos produtos. Fruta e polpa. No licenciamento, as pessoas podem vender outros produtos que não sejam iguais aos nossos produtos. Que não concorra com a nossa marca. Inclusive, ela pode vender massas, ela pode vender outras coisas. Que ela vai agregando ao negócio. E aí, o negócio dela vai ficando maior também. Aí, ela consegue atender o food com mais coisas. Ela pode ter vegetais. E, no fundo, a gente acaba ajudando eles pela mídia social. Ensinando ele o que ele tem que fazer nas redes sociais para agregar valor ao negócio dele. Ou seja, a sua empresa cresce, o distribuidor cresce, todo mundo cresce dentro do processo. Exatamente. Muito bom. Eu estava conversando com uma cliente ontem, ela vende cosméticos eróticos, cosméticos sensuais, cosméticos íntimos. Bom, whatever o nome, né? E ela foi a primeira pessoa, ela tem fábrica, que começou, que descobriu que o lugar que mais se vendia cosméticos íntimos era em loja de lingerie. Então, aquela vez ela testou, o negócio começou a funcionar muito bem. Hoje, ela falou que, cara, tudo quanto é loja de lingerie hoje vende. Mas ela foi a primeira. Então, quer dizer, por que eu lembrei disso, né? Porque você pode olhar para os distribuidores e falar o seguinte, mas peraí, distribuidor casa de massa geralmente vende mais do que distribuidor que é loja de flores. Então, vamos prospectar mais distribuidores casa de massa para eles virarem licenciados. Então, com isso, vocês ganham uma gama muito grande de empresas que já vendem alguma coisa, que já atendem o food service e que vão colocar o produto de vocês ao invés de virar franquia e tirar aquilo que eles vendem, que já é o ganha-pão deles, para vender só fruto de poupa. Faz muito sentido isso. Agora eu entendi. É, e nós temos uma distribuidora de barretos que, quando eu entrei lá, eu levava, às vezes, no meu carro. Porque eu queria entrar, né? Vi muito potencial nela. E, na época, ela tinha 75 produtos diferentes para vender. E ela era uma loja de quê? Era uma distribuidora de produtos alimentícios de congelados. Ela não era uma loja? Ela não era loja. Ela está abrindo loja agora. Tá. E aí, ela percebeu que 70% do movimento dela era fruto de poupa. Olha. Então, às vezes, ela comprava lá um monte de batata. E que consome muito espaço e dinheiro. A margem é muito menor. E, através da nossa consultoria, da nossa... A gente fez uma auditoria na contabilidade dela. Nós mostramos que produto, para ela, não compensava ela vender. E nós não cobramos isso do nosso licenciado, do nosso distribuidor. A gente não cobra. Por quê? Porque eu preciso fazer ele vender mais, entender... Fazer ele entender que ele pode lucrar mais com a gente. Embora o licenciamento permite que trabalhe com outros produtos, ele sabe, na prática, a gente mostra na prática, o que dá maior margem para ele, que é a poupa, que é o produto que a gente tem. O poupa pouco espaço, tem um bom valor agregado, vende para um monte de lugares. Exato. Nem todo mundo vende batata, mas todo mundo precisa fazer suco, fazer... É. Então, o licenciamento permitiu que ele pudesse ter outros produtos. Porque, de qualquer maneira, ele começa em casa... Assim, o nosso modelo, para começar em casa. Ele não paga aluguel. E a gente já entrega tudo pronto. A gente entrega um pacote com os produtos, com os freezers, com todos os produtos. Então, vocês entregam o freezer. A gente entrega pronto. Ele só tem que ter um espaço na casa dele, só isso. Ele só monta o espaço na casa dele. E até o freezer chegar lá, que é um espaço de 15 a 30 dias para ele poder receber tudo isso. Mas, enquanto ele não recebe, ele está sendo preparado através das nossas consultorias. Tem o consultor de gestão do negócio, onde vai performar o negócio dele, onde ele vai entender quais são os indicadores, o ponto de equilíbrio dele, o que ele precisa vender. Nossa, genial, cara. Aí, é uma consultoria. Depois, é a consultoria do João. A consultoria do João é uma das mais esperadas. Enquanto ali está para acontecer a consultoria do João, ele já está construindo a página da frutipolpa daquela cidade. Então, vamos lá. Espera aí, vamos resumir aqui. Vocês hoje têm um modelo que vocês, o cara para querer ser distribuidor, o que vocês vendem é uma oportunidade de negócio. Ou para agregar ou para começar. É a nossa missão, inspirar e conectar pessoas com os nossos produtos e oportunidades. Está vendo como ficou muito clara a nossa missão dentro do negócio? Então, quer dizer, um distribuidor tendo já uma empresa de distribuição ou não, mesmo se ele estiver na casa dele, ele pode falar, eu quero distribuir futebolpa. Aí, ele paga, passa lá por uma sabatina para saber se ele realmente vai ser um bom distribuidor ou não. E aí, ele entra. Quando ele entra, ele recebe consultorias para o negócio dele ou para o novo negócio, para o negócio que ele já tem. Inclusive, o negócio que ele já tem, vocês mostram para ele onde que ele está ganhando dinheiro, onde que ele está perdendo dinheiro e como que a poupa pode dar dinheiro para ele. Então, tem essa primeira consultoria. Depois disso, entra consultoria de marketing, que é para fazer aquilo que a frutipolpa oficial já faz. Ou seja, vocês já são um exemplo já. É, a gente ensina todos os bastidores. Porque quando vê a gente nas redes sociais, às vezes tem pessoas que têm de outras marcas querendo fazer a mesma coisa, mas eles não entendem os bastidores. E aí, a gente ensina os bastidores, né? O João, a consultoria dele, como eu falei, é a mais esperada. Ele fica lá e fora o conteúdo que ele manda semanalmente no grupo VIP, que é onde tem esses licenciados com a gente. Então, além de ensinar a fazer, ele ainda oferece os conteúdos também. Me fala, como é que funciona isso? Então, assim, na minha consultoria de marketing, a gente destrincha tudo que a frutipolpa oficial faz para o nosso novo licenciado, digamos assim, a partir de agora, replicar isso na sua cidade. Então, por exemplo, como minha mãe comentou, fez a introdução aí dos bastidores, eu ensino muito. E não é de qualquer forma. Tanto que aqui, antes de entrar para fazer a gravação do nosso podcast, eu já fui filmando desde lá de fora, porque eu sei que eu tenho que entregar o Reels, eu sei que eu tenho que fazer foto naquele ângulo. E é isso que eu tento passar para os nossos distribuidores. Fora o grupo, né? Que a gente tem exclusivo deles no WhatsApp, onde funciona como um canal de comunicação e também do envio de material das mídias sociais. Então, lá eu mando os vídeos já editados, os textos já prontos, as copies. E tudo isso eu aprendi graças a toda essa estrutura que a gente veio estudando ao longo desses... Quantos anos, Mãe Cuconrada? Desde 2018, uns 5 anos. 5 anos. Vocês estão usando o chat GPT? Ainda não. Cara. Ainda não. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Mas, assim, na minha apresentação eu sento com os novos empresários, investidores e eu fico com eles uma média de 3 horas. Então, assim, eu destrinjo tudo. Eu tenho uma apresentação com slide, com tudo. Peraí, você falou duas palavras importantes aqui. Empresários e investidores. Vocês têm empresários que são a pessoa que toca a operação e investidores que investem nesse empresário ou não? Geralmente é a mesma pessoa. Não, é a mesma pessoa, né, mãe? É a mesma pessoa. Hoje, ela... Já tivemos procura de pessoas querendo comprar o modelo de negócio para fazer outras pessoas tocarem. A gente não validou esse modelo ainda. A gente está indo com calma, porque hoje o que dá certo é aquele que vai... Ele mesmo vai... É o McDonald's lá do Fome de Poder, né? Isso, exatamente. É a família que vive daquilo. Que vive daquilo. É o negócio da vida deles. Tá bom, tá bom. Entendi. Mas, então, vocês explicam os bastidores. Elas têm uma coisa muito bacana que é, como vocês já fazem, eles já veem isso. Ah, outra coisa. Os distribuidores, geralmente, saem da base de... Os novos saem da base de clientes ou são pessoas que, de repente, descobrem a oportunidade? Clientes. 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 E tudo que a gente vende, a gente formatou para licenciamento, depois de uma semana, a gente já tinha dois licenciados, oficialmente. Dois licenciados. Uma semana. É uma semana. Foi só anunciar e o pessoal começou a procurar. Nem anunciamos direito. E não fizemos nenhum tráfego pago. Foi tudo no orgânico. Na verdade, assim, todos esses quase 40 distribuidores, claro, tem toda a época lá de trás, desde o meu voo, mas esses novos de agora, todos eles 100% vieram por conta desse trabalho que a gente faz nas redes sociais. E no orgânico. Excelente. No orgânico. No orgânico. Quer dizer, são clientes que já admiram a marca, que veem o trabalho, veem a oportunidade e eles viram micro influenciadores da região deles. Tanto que a minha mãe contou o case da nossa distribuidora de agente feijó, a Meire e o Caimão, eles vieram... Meire e... E Caimão. 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 Eles vieram justamente por conta do trabalho que a gente faz nas redes sociais, que viram, acharam maneiro o negócio ali. E aí, teve a conversa com a minha mãe e aí eles decidiram investir no negócio. E hoje, eles estão aí subindo cada vez mais no ranking. Hoje, ele é um... Muitos dos nossos distribuidores, quando entraram pelo modelo de negócio, eles nunca tinham experimentado o nosso produto. Ah, sim. Eles compraram o modelo. Que legal. Inspirados no que a gente faz. Ah, entendi. Eles não eram clientes, mas eles eram seguidores. Eles eram seguidores e viam o trabalho que a gente fazia e aí tinha, assim, parentes que consumiam, comentavam com eles todo o nosso trabalho. Então, é o boca a boca. A gente vai no boca a boca. E quando chega esse novo empreendedor aí para representar a marca, eu tenho até dificuldade de fazer o tráfico pago, porque eu acredito muito que ele tem que vir com vontade e ir admirando o negócio. Não, mas eu concordo, mas você pode fazer tráfico pago para os engajados. Porque quando você coloca no orgânico, o Instagram entrega para, meu, sei lá, 5, 6, 7, 8%. A gente sabe, a gente sabe que a gente deixa dinheiro na mesa. Pois é. A gente já entendeu. Então, vocês colocam tráfico pago, mas não é tráfico pago aberto, é só para os engajados. Então, mas o que acontece? Por que a gente ainda também não foi com tudo para cima do tráfico pago? Justamente porque a gente estava lapidando todo esse modelo. Aí, a partir do momento que a gente sentou e recebemos o contrato pronto, em mãos, agora sim que nós estamos estruturando toda essa campanha para justamente divulgar para novos licenciados. Então, para fazer o tráfico mesmo. É só o início agora do licenciamento. É só o início e a gente entendendo tudo isso. Vocês estão no início do licenciamento. Olha, esse podcast daqui a 5 anos vai valer dinheiro. As pessoas vão comprar NFT do podcast, né? É, a gente está... É, porque ela validou o modelo e agora está começando, né? O ano passado, praticamente inteiro, a gente suspendeu a venda do modelo de negócio. Porque a gente estava formatando ele. É, porque quando... Cada vez mais a marca vai sendo valorizada e eu tenho que trazer pessoas que vão respeitar essa marca. Com o preto no branco. Porque é muito difícil você construir uma marca ao longo de 18 anos. E entrar qualquer pessoa que possa destruir uma marca é dois minutos na internet, né? Então, por isso que hoje... Hoje de manhã mesmo tinha uma pessoa que falou assim... Olha, Neide, eu conversei com você lá em 2021. E para falar sobre o modelo de negócio. Na época eu entendi que ainda não era a minha hora, mas estou... São Bernardo do Campo. E ela falou assim... E agora eu estou entendendo que eu acho que já posso entrar. Eu posso agendar uma reunião com você? Hoje de manhã. Levantei de manhã lá no hotel e já com essa mensagem. Ela guardou meu telefone desde 2021. Mas tenho certeza que ela veio seguindo o que está acontecendo em... Lógico. Ela é seguidora. As pessoas gostam muito da marca. As pessoas são fãs da marca. E eu... Eu vou te falar exatamente a mesma coisa que foi na mentoria. Vocês vão ficar gigantes. Eu acreditei lá. Foi em 2018. Você sabe que o Flipchart lá... A página lá do Flipchart está colada na minha parede lá no escritório. Que legal. E o que a gente falou disso, né? A questão de transformar o distribuidor num negócio. De você dar o freezer. Eu lembro disso. Você dá o freezer. Nossa, é isso. É aí que nasceu na mentoria. Nossa. Você é o compadre. É isso, é verdade. Eu falei disso, de dar o freezer e transformar no modelo de negócio. Cara, cinco anos depois. É, você falou assim... De cinco a... Você falou assim, olha... É, lá na mentoria. Daqui cinco anos, no máximo dez, para falar, vocês vão estourar. Ah, a gente está começando. Graças a Deus. A gente... É um trabalho assim, um trabalho de formiguinha e pé no chão. É, entendendo o mercado. Entendendo todas as dificuldades. Ah, foi tudo um mar de roças até agora. Não foi não, gente? Não, nunca é, né? Nunca é. Já quebrou muita cabeça, né, Marinho? Muitas noites sem dormir. Formatar realmente esse modelo. É, e a gente ainda não está 100% redondo. Eu acho que um negócio, quando cresce, ele nunca fica 100%, né? Porque você está sempre inovando com ele. Engraçado que, eu estava falando com quem? Eu acho que com algum cliente, eu estava falando no outro dia. E a pessoa falando assim, ah, às vezes sai funcionário meu aqui e aí quer montar um negócio igual. Eu deixo. Por quê? Cara, é muito difícil. Aí eu falei, é verdade. Se um cara sair do nosso negócio, montar um negócio igual e tiver sucesso, ele merece. Merece. Porque é muito difícil fazer a coisa toda funcionar. É muito difícil. É, a gente, por exemplo, os colaboradores. Eu, a manutenção das câmeras frias, os maquinários, é muito difícil a mão de obra. Aí nós formamos um técnico lá dentro. Ele tinha vocação para isso e ele já fazia algumas coisas para a gente. A gente mandou ele estudar em BH, pagamos cursos para ele, né? E foi trabalhar junto com os nossos, que eram os nossos técnicos oficiais, que não davam conta de tudo. Foi aprender. Depois que ele aprendeu, ele começou a ver que ele tinha um futuro maior. Aí ele falou assim, eu vou, pediu demissão, eu vou ter que sair porque eu estou tendo bastante procura, não posso ficar só aqui. Eu falei, não, pode ir. Falei, pode ir, mas você vai fechar um contrato com a gente, né? De manutenção. Então, nós pagamos para ele aprender e hoje a gente paga para ele dar manutenção para a gente. Então, aí ele falou assim, depois, ainda dei uma mentoria para ele, falando do quanto que ele tem que ser organizado, porque o dinheiro entra, ele não vai receber mais no final do mês, ele recebe sempre, ele tem que guardar. Ainda ajudei. Expliquei como que funciona. Ele falou, não é fácil, né? Vida de empreendedor. Eu falei assim, que todo colaborador deveria passar pelo menos um mês sendo empreendedor. Inverter os laços para ele saber o quanto que é difícil o negócio que a gente tem, quanto que a gente tem de responsabilidade. É, exatamente. Deveria passar um mês sendo dono, exatamente. Então, legal. Então, vocês agora têm um modelo de negócios que vocês abrem licenciamento para o distribuidor. Esse distribuidor pode vender para o food service, pode vender para o consumidor final e o caso da Meire e do Caimão mostrou que pode haver uma sinergia entre consumidor final e food service e não haver o conflito de canal. Exatamente. Legal. E vocês, o que eu vejo é que vocês estão criando micro influenciadores locais. Estão criando isso, estão ensinando para o cara como ser um micro influenciador local e ganhar dinheiro com isso. Para você ter uma ideia, nós abrimos a nossa primeira loja, na verdade, a segunda loja, porque tem a loja da fábrica. A gente abriu a nossa loja em Presidente Prudente, na pandemia. Loja, loja física mesmo. Loja física, porque é um produto também que a gente queria testar. Tá, um canal, né? É, um canal que a gente queria testar e estamos testando. A gente teve, foi dia 7 de novembro de 2020. Em 2020 aconteceu um monte de coisa. Em 2020 a gente teve que comprar câmera fria extra. E aí não tinha câmera fria, a gente foi buscar em Itajaí um container grande, de 40 pés. A gente teve que comprar um caminhão às pressas e a gente abriu a loja. Porque tudo fluiu em 2020. Que engraçado, né? Muita gente reclama do ano da pandemia, que é 2020, mas praticamente todos os negócios que sobreviveram mudaram seus modelos de negócio pra melhor. Mudaram pra melhor. Quem sobreviveu mudou pra melhor. Quem sobreviveu mudou pra melhor. Toda vez que eu escuto uma história de modelo de negócio, de superação da época da pandemia, envolve mudança de modelo de negócio e uma ação que você só fez porque teve a pandemia. Porque ninguém mudaria de forma tão agressiva o modelo de negócio. E o Conrado ajudou muito em 2020. Quando você era presencial e você passou pra online. E ficou com a gente lá sem cobrar nada, né? Eu sou muito grata. Dois anos de aula ali pra todo mundo se salvar. Todo mundo se salvando ali e só não se salvou quem não quis. Eu sempre falo, só não se salvou quem não quis. Porque a gente tava ali grudado, de mãos dadas, todo mundo passando por dificuldade. Mas a gente tentando entender o mercado. E nós entendemos rápido que a pandemia não ia passar. Não ia ser passageiro dois, três meses, fica em casa. A gente entendeu. Aí chegou 2020. Então, em 2020 a gente fez uma campanha. Fique em casa que a Frutipopo vai até você. 2021 as pessoas já não queriam mais ficar em casa. E algumas perdendo emprego porque tinha empresas quebrando, fechando. Ou diminuindo o quadro de colaboradores. E aí a gente fez uma segunda campanha. A gente inovou num produto que a gente já tinha. Lá os pacotes de poupas são com 10 poupinhas de 100 gramas, 1 quilo. Vem 10 poupinhas, 10 unidades dentro do pacote. E aí eu falei, o que a gente pode fazer agora sem ter que investir dinheiro? Aí a gente lançou a campanha. Agora mais que nunca é hora de ajudarmos uns aos outros. Por quê? Precisava de imunidade naquela época. As pessoas precisavam consumir mais produtos para ter mais imunidade para não pegar doença. Porque em 2020 a Covid estava muito longe da gente ainda. Não tinha parente, não tinha da família. Depois começou a chegar morrer gente mais perto, morrer amigo. Então ali as pessoas ficaram mais preocupadas com a sua saúde. E a pandemia mostrou. Trouxe as pessoas mais para dentro de casa, olhar mais para a família. Isso foi muito importante. Foi um passo importante. A gente viu uma coisa boa na pandemia que foi isso. E aí a gente pegou 5 sabores das nossas poupas lá. E colocamos 2 unidades dentro do pacote. Então 5 sabores dentro do pacote com 2 unidades cada sabor. E a gente criou o nosso Vita C. Que era a vitamina C. E hoje esse é um dos pacotes que mais vende. Olha! E aí eu reuni meus distribuidores e falei, olha, a gente não pode mais utilizar Fica em Casa. As pessoas não querem. Apesar que ainda tem pessoas em casa. A gente tem que levar para eles a ideia de que a gente vai levar mais imunidade. Então foi uma inovação que aconteceu e que ficou, ensinou bastante. Mas todos falando a mesma coisa. O importante é que o que a gente passar para o distribuidor tem que ser replicado entre eles. E a gente fica muito atento às redes sociais deles com isso. Para todo mundo falar a mesma língua. Para a marca ficar mais forte. E tem um ponto aí que quer dizer, vocês criaram campanhas que foram temáticas. Então vocês aproveitam o que está acontecendo no mercado. Porque fruta serve para um monte de coisas. Ou seja, vocês pegam o tema do mercado. Plugam um tema, uma campanha que tem a ver com frutas. E aí vocês conseguem surfar aquilo que o mercado já está falando. E aí o pessoal mais em casa começou a comer muito. Começou a engordar, pegar peso. Aí nós lançamos um outro pacote. Que foi um pacote de frutas roxas antioxidante. A mulherada pira a hora que vê alguma coisa que é antioxidante. Porque a gente gosta, né Renata? Ajuda o nosso metabolismo. E aí a gente, mais uma vez, pegamos cinco sabores de frutas roxas. São as frutas mais escuras, né? Igual morango, frutas vermelhas, abacaxi com amora, açaí. Tem um outro que eu não me lembro agora. Então a gente colocou no pacote, escreveu, colocou uma etiqueta lá. Mix roxo e a palavra antioxidante bem grande ali. E é um dos pacotes mais vendidos também. Muito bom. Muito bem. Então o que que... Eu vou falar a mesma coisa que eu já falei também. Muito em breve vocês vão ter alguma empresa grande que se bobear está escutando esse podcast. E que vai falar para vocês. Eu quero ficar com parte da empresa, eu quero aportar para esse negócio explodir. E depois, cara, ir para o IPO. Porque tem uma coisa que a gente sempre... Quando a gente vê os números lá da empresa, a gente sempre pensa em empresa grande e empresa lucrativa. São duas coisas bem diferentes. O ideal é ser grande e lucrativa. Só que tem uma coisa que a gente ouviu numa mentoria que a gente faz parte. Que é a gente, como empresário, a gente tem que deixar a noiva bem vestida. Tem que embelezar a noiva. Exato. E embelezar a noiva é fazer um bom trabalho de branding, fazer um bom trabalho de modelo de negócios. Mostrar que a empresa é lucrativa, mostrar os números, aparecer. Porque isso é que atrai os investidores. A pessoa que quer ir lá e fazer a coisa crescer. Porque agora com o modelo de negócios estruturado dos distribuidores licenciados com segurança jurídica, certinho. O licenciado ganha dinheiro. Ele já sabe que ele pode vender para o food service para o consumidor final. Vocês estão ali na hora de chegar o investidor e falar, ok, vamos ter nos próximos dois anos 5 mil distribuidores. E daí explodir o Brasil inteiro e a América Latina. Foi muito libertador. Aí só a questão, já tinha comentado nos bastidores com a Renata e com você, do contrato. O contrato nos dá uma paz tão grande. E eu percebi que dá também para o licenciado. Uma segurança para ele de empresa séria, empresa que cuida, que cuida da sua marca. Então, foi assim, um divisor de águas esse ano. Foi o nosso primeiro contrato assinado faz 20 dias. Muito legal. Que a gente assinou o primeiro contrato. Daí uma semana assinamos o segundo contrato, sem nenhuma divulgação. O pessoal veio, entendeu o modelo, já seguia a marca. E eu estou conversando com mais três pessoas aí. Vamos ver se a gente consegue fechar. Mas tudo no orgânico mesmo. E não são pessoas que já estavam nesse mercado. Não. Alguns que já conhecem nossos produtos, que era consumidor. Mas outros que ficam admirados de ver o trabalho que a gente está fazendo. Por exemplo, um dos licenciados, o segundo licenciado foi da Frutipolpa Zona Leste. Então, chama Frutipolpa ZLSP. A página no Instagram. E eles vinham, assim, olhando para a gente. Foi aí quando eles entraram na nossa bio. E está lá no Linktree, lá assistiram um vídeo meu. Acessaram um vídeo meu. Onde eu trago o João, trago o Rodrigo. Falando um pouco do modelo de negócio. Alguns distribuidores também dando o seu depoimento. E aí, marcando uma conversa comigo. E aí, só de passar o que a gente faz, ele entende ainda mais o que a gente faz. Aí, ele quer entrar no negócio de qualquer jeito. Só que hoje, não basta ter só o dinheiro para entrar no negócio. Ele precisa ter um perfil. Então, hoje a gente escolhe. Quem é que... Ah, não, eu tenho. Eu posso comprar duas licenças. Mas se ele não tiver o perfil, ele não vai dar certo no negócio. Porque eu não quero que abre e fecha. Ele tem que abrir e prosperar. O perfil hoje são pessoas que querem ter o seu primeiro negócio ou o segundo negócio. Querem modelar o negócio e ele tem que estar... Ele colocar a mão na massa. E ele entender que as redes sociais também é muito importante. Porque a gente está crescendo através das redes sociais. Ele tem que ser um influenciador do negócio dele. O João ensina na consultoria dele a lidar com os influencers também. Hoje, uma manicure... Não precisa ser de milhares e milhares de seguidores. Hoje, a manicure... A Renata bem sabe. A gente vai no cabeleireiro fazer mão, pé, cabelo. Os profissionais lá, eles não ficam de boca fechada. Eles conversam muito. Eles contam coisas. E se você tem eles como um nano influenciador, já ajuda bastante também a divulgar os produtos. E aí, o distribuidor de outras marcas não sabe disso. É, nossa. Está muito longe. Muito longe. Então, por enquanto, hoje, esse é o perfil. Tem que ser a pessoa que quer ter seu próprio negócio. Ela pode começar em casa sem pagar aluguel. Ela já vai ter tudo montado para ela. Inclusive, a página do Instagram. Ela precisa ser mais desinibida nas redes sociais. Ser mais ativa. É um negócio... Olha isso, que massa. Olha a mudança do perfil do licenciado. É um negócio que vende por meio da microinfluência. Porque, de fato, agora eu entendi o que você falou. Vocês poderiam ter qualquer produto. Podia ter caneta, podia ter ventilador. Tanto faz. Mas o modelo de negócios, que é baseado muito em mídia social, que é baseado em distribuição local... O barulho nas redes sociais chama atenção. Por exemplo, quando a gente está andando pela rua, a gente vê uma aglomeração de pessoas, a gente não olha para saber o que está acontecendo. Ou se é uma briga, ou se é uma liquidação, ou é qualquer coisa. Se for bom, a gente também não quer ir lá, na rodinha. Então, as pessoas veem isso nas redes sociais. Por exemplo, quando um cliente seu compra e ele posta nas mídias dele, você te marcou, você reposta imediatamente. Porque o cara, a pessoa, ela teve a sensibilidade de pegar o seu produto e mostrar na mídia dela que ela está consumindo o seu produto. E aí, se você coloca na sua página que ela já admira e ela reposta o que você postou, que ela já tinha postado, vira uma corrente. É uma corrente. As pessoas querem ser notadas hoje. E outra coisa, o cliente que posta, que comprou lá na cidade, em Ribeirão Preto, ele comprou frutipolpa. Então, o outro distribuidor que está em Campinas, por exemplo, cara, ele pode pegar exatamente aquele e postar como depoimento da marca frutipolpa, que é a que ele distribui. Então, imagina 100 distribuidores, todos eles recebendo postagens no Instagram deles, colocando na marca principal e todo mundo usando isso. Cara, vira um barulho ensurdecedor, né? É Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso que o modelo de negócio deu certo. Ele precisa entender que ele precisa fazer isso. Por exemplo, lá na nossa loja em Presidente Prudente. Abrimos ela dia 7 de novembro de 2020. Como era tudo novidade na cidade, vendeu super bem. Em 2021, segundo semestre, começou a patinar. Porque era uma gestão, a gente estava aprendendo também que é um outro produto. A gente estava aprendendo a administrar de longe. E aí, a gente não conseguia colaborador que tivesse esse perfil. E a gente patinou ali, 2021, final. 2022, a gente já mudou um pouco a nossa relação com o negócio lá. A gente conseguiu contratar uma moça, a Bia, que eu amo de paixão a Bia hoje. Ela virou a nossa influenciadora lá na loja. E as pessoas hoje falam assim, Bia, eu nem compro toda semana. Mas, todo dia, eu entro na rede social, na página do Espaço Frutipolpa, para ver o que você está falando. Que legal. Então, não é um serviço de influência? É. Então, a Bia podia vender qualquer coisa lá no espaço. Tanto que agora, está vindo outros produtos de outras marcas, querendo fazer parceria com a gente. A gente desenvolveu um selo com a nossa logo, escrito 100% parceiro. Então, tem alguns produtos que a gente já introduziu na marca, que não é produto fabricado por nós, mas levam o nosso selo. Aí, o nosso distribuidor também vira um representante. Por exemplo, me fala um tipo de produto. Nós temos agora... Eu faço uso de um produto já há 10 anos para intestino preso. 77% das mulheres têm intestino preso. Então, eu já dei muitas amostras para as pessoas, amigos, noivas, que querem estar bem no dia do casamento e tal. Para o meu avô, de 95 anos, para criança. Então, eu fui dando... Aí, eu falei assim, esse produto é bom. E eu resolvi colocar ele na marca, né? Olha, deixa eu entender. O seu pai tem 80 e o seu avô... Não. O meu avô, 95. Não, o avô já tinha quase 100, né? Tinha quase 100. É, porque seu pai tem 80. É. Ele não teve filho com 15 anos. Não, mas teve filho cedo. É. Eu confundo datas. Mas o meu avô, quando era vivo, ele já falecido. Ah, ele já faleceu. Tá bom, entendi, entendi. Eu achei que ele tivesse 95 anos e o pai tem 80. Não, ele é falecido, perdão. É, é, ele faleceu. Mas até o meu avô usava o produto. Eu falei assim, eu vou colocar esse produto na marca. Né? E aí, a marca começou a olhar... Essa marca começou a olhar para a gente também. E eu comprava muito para mim. E aí, a gente fez um acolab com eles. Que massa. Levando... E aí, já veio o pessoal de produtos de chocolate, de massas, de salgados diferentes. Muita gente nos procurando para que a gente coloque o nosso selo. E vou te falar mais. O teu negócio, ele não... Ele vai virar, né? Ele não é ainda. Mas ele vai virar não mais um negócio de polpa de fruta congelada. O teu negócio vai ser um negócio de distribuição. Que por um acaso você tem um produto para distribuir. Mas a partir do momento que você tem uma rede gigante de distribuidores conectados a uma marca, você tem um negócio... A Coca-Cola é um negócio de distribuição. É. E esse vai ser o maior valor do teu produto, tá? Um negócio de distribuição e branding. Leia aquele livro que eu te falei, o design para crescer lá do modelo Coca-Cola. É, já anotei aqui. Porque é exatamente isso. A Coca-Cola é um negócio de design. É isso que a gente está sentindo mesmo. As pessoas querem usar o nosso canal. Isso. É branding e distribuição. É isso. Obrigada. Branding e distribuição. Exatamente. É, mas isso é fácil? Gente, contando parece fácil, né? Mas não é fácil, porque agora vai envolver caminhão, vai envolver uma série de coisas. Vou ter que fazer parceria, igual você falou. Eu posso ter uma franquia de fábrica, eu posso terceirizar. Vou ter que montar CDs para poder estar atendendo. Isso, isso aí. É muito gigante. É a dor do crescimento. Assusta. Porque a gente ainda não tem toda a experiência necessária que a gente está aprendendo, né? Mas o segredo é você começar sem estar preparado. Você começa. E aí, no início, você se prepara no meio. Porque você só aprende, de fato, quais os problemas enfrentando os problemas. É a mesma coisa que o João, lá na faculdade dele. O professor dava uma matéria que ele falava assim, o professor sabia só nos livros. E o João, na prática, lá na empresa. Então, a prática ajuda muito. A prática é diferente, não tem jeito. Não tem jeito, a prática é diferente. O Conrado, quando eu comecei com você lá em 2018, fiz a turma 42, do 8Ps, eu me senti um grãozinho de areia. Você fez a mesma turma do Paulo, então? Do Paulo. Fiz com o Paulo. Eu não entendia nada. Eu não sabia que era lead. Vocês usavam os termos lá que eu não entendia. Que eu não entendia. Mas eu sou uma pessoa, assim, que vou atrás do que eu quero. Lá, eu falei assim, eu vou comprar a mentoria do Conrado. Aí, comprei a sua mentoria, comprei o Legacy, era um outro programa que você tinha. E ali começou a minha jornada. Ali eu fui crescendo. Durante o Legacy, eu ainda me sentia muito pequenininha. Eu lembro que lá na mentoria, você perguntou pra mim qual que era o meu desafio, qual que era o objetivo. Aí eu falei, Conrado, a minha empresa é muito pequenininha. Eu tinha aquela coisa ainda da ser empresa muito pequenininha. Ela continua pequena. Ela é uma empresa de pequeno porte. Mas hoje, eu defino ela como sendo gigante no que a gente faz. E ela é muito maior na promessa do que ela vai ser do que na estrutura dela. Isso é ótimo. Porque se as pessoas olham pra essa empresa e falam, cara, essa empresa vai explodir? Ela vai explodir. Porque é profissional, tu realizava. As pessoas passam a confiar mais na empresa, compram mais na empresa, o distribuidor tá mais conectado. Então, por isso que a gente fala muito de vender a visão. Vender a visão do castelo. Porque quando o time e os clientes compram a visão do castelo, a profecia fica autorealizável. Porque todo mundo vai atrás de construir aquele castelo que todo mundo tá vendo. Exatamente. Então, é isso. É exatamente isso daí. A sua empresa com 17 colaboradores, de fato, ela é uma empresa pequena, mas com um potencial de crescimento absurdo. Esse é o melhor momento pra quem quiser ser distribuidor, quem quiser ser investidor entrar. Porque o cara olha e faz. Esse negócio vai explodir, vai crescer pra caramba. Só que tá pequeno ainda. Cara, o melhor momento pra entrar. Então, e esse modelo do distribuidor, cara, é lindo. Porque é um modelo de, ao invés da empresa procurar um influenciador pra entrar de sócio, vocês estão criando os influenciadores. É, exatamente. É muito bom. É isso. É, exatamente. É uma mudança, né? Tem o Lucas de rancharia. Quando ele nos procurou pra investir no modelo de negócio, ele vendia roupa e calçado. Aí eu falei assim, Lucas, com a consultoria do João, você vai vender muito sapato e roupa. Porque você vai aprender. Porque ele não tinha nem a rede social dele, era só ele mesmo, particular dele, ele não divulgava o produto que ele tava vendendo. Aí ele entrou pro modelo de negócio, começou a comprar a polpa e aí depois de três meses eu falei, Lucas, e aí, cresceu o movimento das suas vendas das descalçadas, das roupas? Ele falou assim, não. Então, eu fechei, porque eu resolvi ficar só com a polpa. Quanto que dá de resultado um distribuidor? O que sobra na mão dele? Olha, Conrado, ele atendendo o consumidor final, ele coloca ali, vamos falar, grosso modo, ele coloca de 100% a 120% de margem no negócio dele. Porque a despesa dele é muito pouco, ele não tem muita despesa. Sim. E quando ele vai pra linha do food, ele ganha de margem de 60% a 80%, porque ali ele vai brigar com as concorrentes, né? E quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, eu ensino ele, eu falo assim, quanto você quer ganhar? Pra gente traçar. Então, aí eu vou definir o quanto você precisa vender. Quando eu fiz isso lá na loja, em Presidente Prudente, que a gente colocou, a gente fez, desenvolveu uma planilha de meta diária. Então, lá, dias trabalhados no mês, 26 dias. A gente dividiu o total que a gente queria lá no final do mês por 26. Então, a Bia sabe o quanto ela tem que vender por dia. Que legal. E a partir do... E a partir de um certo... E essa estrutura que a gente acaba conversando, né? De saber quanto quer ganhar, porque a partir disso faz os cálculos. É, porque ele define quanto ele quer ganhar. Mas quanto que é esse número na média ali? É o que é? Ele faz 30 mil e põe 5 no bolso? Ele faz 50 e põe 10 no bolso? Qual é a média? Ele definindo as despesas que ele vai ter. Logística pra fazer entrega. Um outro segredo também. Quando a pessoa é de uma cidade maior, o que a gente fala já de imediato pra ela, não queira atender a cidade inteira, que você não consegue. Por exemplo, a ZL. A Frutipopa ZL. O bairro é... É Zona Leste. É Zona Leste. São Paulo é um país, né? Exatamente. Eu já nem queria muito lidar com cidade grande. Porque a gente já teve experiência do distribuidor estar aqui no Morumbi e querer atender o ABC. Fica caro pra ele. No final das contas, sobra menos pra ele, porque fica caro dele entregar. Então, a gente fala assim, primeiro, se você mora em prédio, você fica famoso no seu prédio. Se você mora em casa, no seu quarteirão. Depois na sua rua, no seu bairro. Depois você vai pro bairro vizinho. As pessoas vão deixando você mais famosa. Eles têm que entender isso. Porque se eles começam a atender muito longe, a despesa dele aumenta. Mas hoje, um pai de família, hoje que ele ganha, se ele quiser vender, assim, um mínimo básico, ele ganha de 5 a 10 mil reais, assim, brincando. No bolso. No bolso. No bolso. Não é faturamento, é botar no bolso. No bolso. Ele ganha isso fazendo algum esforço, mas não se matando. Não, não se matando. E o negócio é dele. Eu tive lá dentro da empresa um gerente de produção e a mesa dele ficava próxima à minha e eu conversando as estratégias lá com a minha equipe, ele ficava prestando atenção. E teve um dia que ele falou assim pra mim, eu queria pedir demissão porque eu quero abrir a distribuição lá na minha cidade. Ele entendeu o negócio. Ele estava próximo a se aposentar, se aposentou, ele trabalha hoje de bermuda. Chapeuzinho. Chapeuzinho. Ele caracterizou o chapeuzinho dele lá, ó, cifro de poupa. Ele é famoso com o chapeu dele. É, ele é super famoso. E ele, você conversa com ele hoje. Aí nós montamos também uma equipe de embaixadores da marca, que são alguns dos distribuidores que entenderam o valor da marca. E hoje eles são replicadores também. Então eles... Isso é legal. Mas explica melhor. Isso é uma estratégia legal que eles adotaram aí também. É, é um outro canal de venda. Através deles. Eles podem... Mas qual é a diferença? Por que o distribuidor se torna embaixador? Qual é a atribuição do embaixador? Me explica melhor. Ele se tornou... Nós escolhemos quatro por enquanto. A gente está estudando outros. Aqueles que entenderam o negócio, que aplica tudo o que a gente aplica e sabe que dá retorno. E ele sabe que dá retorno. Ele tem retorno. Eu tenho um distribuidor hoje que ele vende por mês R$100 mil, R$120 mil e 70% dessa venda dele é fruta e polpa. Então ele ganha dinheiro com fruta e polpa. Ele paga. Quer dizer, ele vende uns R$70 mil de fruta e polpa e a margem dele ele coloca aí pelo menos uns... Talvez uns 20 por aí. Coloca. Porque ele tem 100% de margem, mas 60% de margem para o Vodicef, dependendo do mix... Esse distribuidor ele já tem quatro funcionários e um freelancer na rua. Então, e ela, a Joyce, vou falar o nome dela, a Joyce, ela é aquela mulher de fibra, de mão na massa, que ela vai atrás e é líder, sabe? O meu time, basicamente, é de mulheres. Então as mulheres inspiram outras mulheres. E aí eu trouxe ela como sendo uma embaixadora, a Meire e o Caimão como embaixador, o Ednésio, que era o meu colaborador lá, que também é um embaixador. O Lucas, também lá em rancharia, que parou de vender sapato e roupa, entendeu o negócio, que vale a pena o negócio. Então eles inspiram outras pessoas e eles ganham por isso também. E quanto de margem, porque a gente está falando aqui de alguns valores, então ele coloca 100% de margem no consumidor final, 60% ele tira do Food Service. Do negócio dele, esse cara que está começando, que vai montar na casa dele, quanto de margem, se ele vender 100 mil, por exemplo, ou vender 10 mil, que seja, quanto que sobe no bolso dele? Quanto de margem que ele realmente tira? Olha, Conrado, ele pode tirar de margem ali entre 10% a 15%, se ele vender, a Joyce, ele vende na casa dos 100 mil, ela paga todas as despesas dela, depois disso ela construiu a casa dela, ela construiu uma casa, ela não abre muitos números para mim. Porque eles têm muita liberdade, a gente não tem preço, a gente não tem valor fixo, tabelado, a gente não tem esse valor tabelado. É, porque até cada região vai variar de margem. Inclusive, na cidade dela, como lá tudo é muito caro, a margem dela é maior, tem produto que ela coloca até 150%. Acho que tira mais de 10 a 15, deve tirar aí 30%. Não, ela é um caso à parte, ela tira, mas hoje para quem está entrando ali e vendendo, ele tira de 5 a 10, ele precisa tirar de 5 a 10. 5 a 10 mil. 5 a 10 mil para ele. Isso, a questão é o percentual, porque se o cara está na casa dele, ele não tem que pagar aluguel, se bobear ele e a mulher, aí ele entrega, a mulher vende, ele vai tirar uns 40% de margem. A Meire e o Caimão, eles estão abrindo agora, está fazendo esse mês de abril agora, está fazendo dois anos que eles estão com a gente. Eles estão abrindo a loja deles na cidade, com frutos do negócio, com frutos do negócio. E... A fruta que dá frutos. É, a fruta que dá frutos. Estou abrindo! Ela vai escrever aqui. A gente fica muito feliz com eles, assim, prosperando. Por isso que a gente optou pelo licenciamento, que ele pode ter um outro produto para agregar também no valor da renda dele. A gente não deixa ele só o suco, né? Só as frutas congeladas. É, mas quando vocês tiverem a rede de parceiros, todos os produtos dele vão ser produtos ligados à fruta e polpa. Porque daí, cara, você pode ter parceiros de tudo, né? Tudo. É. O fruto de polpa é a porta de entrada. Só que aí, daqui a pouco, ele coloca a massa, porque tem muita casa de massa na cidade dele, mas ele coloca, sei lá, algum café, sei lá, x. Nós chegamos o ano passado, no inverno do ano passado, que o ano passado foi o inverno mais longo. Ele não foi tão rigoroso, mas ele foi mais longo. E a gente fez uma parceria com uma fábrica de massas caseira, que fica na cidade lá dos meus pais. E o que a gente colocou para o distribuidor? Olha, você fecha direto com ele, ele vai me pagar uma comissão para poder estar entregando para você. Então, para poder ajudar, eu poderia comprar essas massas e revender para eles, ia ficar mais caro, né? Não ia ficar o preço tão atrativo. Então, eles compravam direto na fábrica, a fábrica me entregava ali, porque é pertinho de mim, e a gente fazia a entrega para eles. Então, assim, é uma maneira de poder estar ajudando. O caderno de receitas surgiu no frio também, porque a pessoa... A gente fez um concurso em 2020 também, né? Em 2020. A gente fez um concurso de receitas, então as pessoas tinham que comprar de qualquer maneira a polpa, o produto para fazer a receita, e foi assim, foi o máximo. A gente trabalhou durante sete, oito meses nesse caderno, e hoje a gente está fazendo o caderno repaginado. É, e hoje a gente está com a segunda edição do caderno de tão sucesso que foi lá atrás. Foi legal. Na primeira edição, a gente conseguiu reunir 45 receitas de diversas modalidades, que falam? Tipo assim, pratos salgados, sobremesas, drinks, etc. E para essa segunda edição, nós estamos montando só com convidados especiais. Então, por exemplo, outro dia eu estive aqui em São Paulo, numa amiga que nós fizemos lá em Perdizes, uma panqueca americana com a calda de framboesa e de blueberry, que são as frutas que a gente trabalha lá na empresa. Detalhe, a panqueca foi feita no copo mágico, que é um outro produto que a gente tem. Então, colocou todos os ingredientes lá dentro, chacoalhou e colocou ali na frigideira e fez a receita. Inclusive, ela vai entrar agora esse final de semana, porque todo final de semana eu estou postando as receitas dos convidados que eu vou pessoalmente gravar. A gente achou um formato legal ali, também me encaixei, investimos num aparelho legal. Então, eu vou até a casa das pessoas e gravo. E com isso eu mostro para as pessoas, para os nossos seguidores que compram os nossos produtos, que aquele produto não é só para o suco. Ele consegue fazer N e outras coisas, né mãe? N e outras coisas. Por exemplo, esse final de semana que passou, ele colocou a receita do salmão havaiano. Ah, salmão havaiano com a calda de maracujá. Maracujá com sementes. Tipo, já está viralizando. Salmão com maracujá, lógico. Não, ficou incrível o vídeo, ficou incrível o vídeo. E até um dos meus consultores lá, ele falou assim, para mim, estava todo decorado, bonito. Ele falou assim, Neide, você acredita? Eu amo salmão, mas eu fiquei com vontade até de comer o tomatinho que estava enfeitando lá, de tão bonito que ficou o vídeo. Então, é muito inspirador. E as pessoas não olham mais só como poupa a gente. Isso causa muito valor. Por isso que eu falo assim, que o empresário que vai entrar com a gente, o licenciado, ele precisa entender isso para ele poder vender mais. Porque quanto mais ele vende, mais ele ganha. E se não entender esse poder das redes sociais, ele não vai para frente. Não vai. A gente já teve várias experiências com várias outras distribuidoras que entraram, mas que não entenderam o negócio assim. E não foram para frente. Então, hoje, quem são as pessoas que a gente procura? Que vocês já falaram aqui na conversa. É justamente esse perfil empreendedor, mas que também saiba utilizar o seu celular para poder vender ainda mais. Então, na minha consultoria que a gente falou lá no início, eu ensino muito isso a ele. Então, é eles fazerem os vídeos, fazerem as fotos, fazerem os bastidores, fazerem as entregas, mostrar que a marca está viva. Porque se a marca está viva, as pessoas passam a procurar ainda mais o seu produto. Então, é isso que eu incentivo as pessoas a fazerem. Então, é isso que a gente vem fazendo e investindo cada vez mais. Muito bom. Muito legal. Gostei muito. É uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê no mercado. É genial. Exatamente. É genial. E não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma outra indústria do nosso segmento que faz esse trabalho que a gente faz. da humanização, foco na humanização. Isso que fez total diferença. E eu estou lembrando o seguinte. Estava até conversando na outra conversa aqui. Que o Flávio Augusto, quando ele vende a WhatsApp, ele fala os sócios ideais para tocar em uma franquia é um sócio administrador e um sócio comercial. Na realidade, para ser um distribuidor licenciado de vocês, é um sócio influencer e um sócio gestor. Afinal, o cara tem que gerir. Então, o comercial é substituído pelo micro influenciador da região. Então, eu vejo que, pegar, por exemplo, a família. A mulher, ela vira a influenciadora, que é geralmente ela, cara, parece mais, ela tem mais facilidade para fazer isso. E o marido vira o gestor. Toca o negócio e faz funcionar. É o que acontece com o pessoal lá de regente. O Caimão e a Meire. A Meire é que está ali nos stories, vendendo, né? E o marido está entregando. É exatamente o que acontece. E agora já sentiram a necessidade de ter um motoboy, principalmente com a loja agora que eles vão abrir. Na verdade, não é o gestor, é o cara que entrega, é verdade. É o influencer, o influencer e o entregador. O entregador. Que começa na família mesmo e depois começa a crescer. Conrado, e a minha mãe tem uma peça muito importante em toda essa estrutura. Por quê? As pessoas querem ser iguais à minha mãe, né? Esse poder que ela tem, esse poder de influência. Então, as pessoas se inspiram muito nela. Então, as pessoas que entram para a marca, elas veem o que a minha mãe faz e elas querem replicar isso nas cidades que eles estão também. Por quê? Tanto que, mãe, por isso que quando eu cheguei aqui, eu já comecei a filmar desde lá de fora. Já pensando na estrutura do vídeo que eu vou publicar para justamente vender essa imagem que a minha mãe tem. E o que é o que ela realmente é. Então, tudo isso já faz sentido. Na estrutura que a gente vem montando nesse modelo de negócio, nada por acaso, tudo tem um porquê. Inspirar e conectar pessoas. É isso. Muito legal. Muito legal. E esses dois licenciados que vieram agora recentemente, quem fechou o negócio foi a mulher. Que legal. É, foi a mulher. Ela que assinou o contrato, né? Que assinou o contrato. Aí, e o que a gente percebeu, que faz muita diferença, o João fazia a entrega. Ah, isso foi uma experiência bacana também. A entrega do modelo. Porque lá atrás, quando a gente vê, que ainda não era licenciado, era só os distribuidores, a gente vendia o modelo de negócio, montávamos as coisas dentro do caminhão e entregávamos. Só que aí eu falei, mãe, por que não eu ir lá, já que a gente está nessa pegada das redes sociais, e eu justamente entregar o modelo de negócio para eles, com toda uma estrutura já planejada, de vídeos, de fotos, daquilo que eu tenho que fazer. E foi assim que a gente fez. Então, a primeira que eu fui, foi em Álvares Machado, também aqui no interior de São Paulo. E a experiência foi muito legal, porque isso trouxe muita credibilidade, ainda mais em cima do produto. Eu falo, nossa, um dos filhos da dona, né, está indo lá fazer a entrega e colher os bastidores. Mas os filhos da dona, é o João, porque o João também tem um peso muito grande. É, o João também, na questão ali de ser o influencer da marca. E eu senti que a conexão foi diferente. E eu senti também que as pessoas, elas olham um negócio diferente, então elas ficam mais comprometidas, comprometidas com o negócio. Então, a todo momento, estou trocando ideias do WhatsApp aqui com eles. Ah, fulano, estou precisando disso. Não, está aqui, vou conversar com o meu time. E assim eu fiz também com o pessoal da Zona Leste, que foi a segunda aí da minha a fazer a entrega. Então, eu venho desde lá da fábrica, eu mostro carregando os caminhões. Estava mostrando isso nos vídeos. Nos vídeos, nos vídeos. Eu tenho vários vídeos aqui, ó. Ou seja, o cara que compra o licenciamento, ele já começa sendo divulgado. Já, já começa antes. Antes de receber. Já começa antes de receber a entrega do modelo. Antes de receber, a hora que está preparando, está envelopando o freezer, personalizando o freezer. A gente já vai soltando esse material já nas redes sociais dele também. Ah, que legal. Isso daí conecta demais. Não sei se a câmera está pegando aí ou não, mas... No Spotify não vai pegar também, mas a gente... Mas a gente pode depois pedir para colocar um link. Põe um link. Põe um link no... Muito legal. Então, assim, eu filmo desde a equipe, a empresa responsável por adesivar os freezers. Ah lá, assinando o contrato. Até plotando ali, né? Colocando no caminhão e chegando lá na casa do licenciado. Genial. E aí, depois eu faço outros vídeos também, até se você quiser rolar mais para baixo, Conrado. Tem o vídeo deles assinando o contrato. Então, isso quando as pessoas veem de fora, elas falam, opa, quero ser igual a quais a eles. Quer dizer, eu quero me pertencer a esse time. Criança no meio, o filho... É a família, né? É a família, cara. Esse é o perfil do nosso distribuidor, nosso licenciado. É lindo isso. E isso é um reflexo do trabalho que a gente faz nesses sociais. Justamente porque, como a gente vende família, então são as famílias que estão vindo para o negócio também. Lógico. Muito legal. E vocês vão precisar rapidamente ter uma expansão da fábrica ou outras fábricas... Fabricando. É, vai... Na Frutipolpa ZL, o João veio de caminhão. Saiu de madrugada com o motorista no caminhão. Duas da manhã. Duas horas da manhã. Ficamos até as dez e meia. Onze horas, mãe. Quase onze horas, né? Arrumando o caminhão. Aquele dia, para sair toda a carga. Aí o João foi para casa, tomou um banho, voltou. Em vez de caminhão, depois aí... Aí aconteceu uma coisa. É bastante interessante. A família ficou com ele o dia todo. E ficou na casa da pessoa. Ficou lá. Foram jantar, foram no museu, né? É, porque na verdade, assim, o nosso caminhão teve que seguir a rota. Só que para eu fazer esse tipo de conteúdo, leva-se um tempo. Então, o que eu fiz? O caminhão foi... E te pegou na volta. Não, não. O que eu fiz? Voltou de ônibus. Eu voltei de ônibus. Peguei um ônibus à noite. Isso foi... Peguei lá na Barra Funda e eu voltei para cá. Mas durante o dia, eu passei o meu tempo todo com eles. E o mais legal é que eu não passei assim só de... Mas a gente ficou conversando sobre negócios. Aí eu fiquei contando da minha experiência. Desde quando eu entrei na marca. Enfim, eles queriam saber de tudo e um pouco mais. Então, esse contato mais humanizado, né? Aquilo que a gente já vem fazendo, fez total diferença. Tanto que na primeira entrega do modelo, eu já saí, tipo, no WhatsApp, assim... Mãe, a gente tem muita coisa ainda para melhorar aqui na entrega. Não foi, mãe? Foi. Ele encheu de mensagem o meu WhatsApp. A minha mãe ficou até brava comigo, assim, né? Eu falei assim, mas de 1 a 10, quanto que eles ficaram satisfeitos? Ah, 10, mas, assim, para eles, mas no meu ver, eu acho que 7. Porque a gente pode melhorar muito mais. Pode melhorar ainda mais. E aí, na segunda ida, que foi na mesma semana, a gente já melhorou muitas coisas do que eu senti falta da primeira entrega. Eu acho muito legal. E é importante pontuar aqui para a audiência que o sucesso não acontece por acaso. Sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Não acontecem por acaso. Eles se organizaram, se estruturaram, se profissionalizaram. Não tem como ter sucesso fazendo as coisas só no jeitinho, né? É nada. Se profissionalizaram. O João está indo para frente de batalha para poder identificar e melhorar ainda mais o modelo de negócio. Porque vários deles a gente entregou, assim, mandou o caminhão entregar. E agora a gente percebeu o quanto foi legal estar junto deles até o último momento. Principalmente ali na assinatura do contrato. Sabe o que eu acho? Que em algum momento, obviamente, você não vai conseguir ir em todos os distribuidores novos. Mas sabe quem pode ir? Os distribuidores e embaixadores. Eles é que vão. Porque eles estão na marca, eles sabem como é que é o treinamento. Eles podem receber o treinamento para dar o treinamento. E essa embaixadora nossa, que é a Améria e o Caimão, eles deram todo o apoio para o primeiro licenciado. Os padrinhos. Foi o padrinho. Os padrinhos. Tanto que Alvarez Machado e Regente Feijó, quantos quilômetros, mãe? Mas é perto, cidades vizinhas ali. É 30, 20 quilômetros. É 20 quilômetros. E aí a gente incentivou a nossa distribuidora, o novo licenciado de Alvarez Machado, a conversar e trocarem uma ideia com o pessoal de Regente. Então ela foi até lá, eles trocaram ideia, puderam entender um pouco mais do negócio. Porque a gente falar que o negócio é bonito, somos empresários, queremos vender o modelo de negócio. Mas um outro licenciado, que agora pega aí a nomenclatura. Mas eles terem um contato ali próximos, faz total diferença, porque isso dá ainda mais credibilidade. Então não é só a marca falando, mas é um cara que investiu, que já está no time e que está dando certo. E que torce pelo outro também. E a gente ainda tem o grupo VIP, ali a gente se comunica com eles e a gente faz reuniões quinzenais com eles. Todas as quartas-feiras, a cada 15 dias a gente reúne o grupo e ali a gente passa estratégia, ali a gente divulga alguma coisa que o outro distribuidor fez de interessante, a gente tenta replicar dentro do grupo. A gente tem ainda esse apoio com eles, a cada 15 dias uma reunião. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque eu vi o quanto que é bacana ter pessoas de fora olhando para o nosso negócio. Conrada Adolfo olhou muito para o nosso negócio. Me ajudou bastante. Então eu agora olho para o negócio do nosso distribuidor. E falo para eles. Gente, é muito importante ter pessoas olhando para o seu negócio. Por que a gente estuda tanto? Por que o Black Book a gente devora ele? Por que a gente lê tantos livros? Eu sentei aqui e você já me deu um livro para eu ler. Já falou de um livro para eu ler. Para a gente também diminuir, resumir para eles e entregar uma coisa mais pronta. Para eles não terem que fazer tudo o que a gente faz. Mas a gente incentiva eles a estudarem também. Está aí os cursos do SEBRAE que ajuda, é gratuito, que pode ajudar. Tem que fazer duas coisas. Cria uma universidade corporativa de vocês só para os licenciados. A gente já falou nisso. Para a gente ter uma plataforma. É, uma plataforma que ensina como que faz a manutenção do freezer, como que vende, como que tudo. É legal. E tem uma outra coisa. No final do ano que vem, vocês vão ter, talvez esse ano, mas esse ano não vai dar muito a gente. A primeira convenção de licenciados. Sim. É um sonho. Final do ano que vem, vocês vão ter lá os seus 100 licenciados. Tem três coisas que impedem uma empresa de crescer. Falta de vendas. Porque quanto maior a empresa, maior é o monstro comedor de dinheiro. Que é uma empresa, um monstro comedor de dinheiro. Se você não vende o suficiente, você não mantém a empresa crescendo. Porque não tem dinheiro para alimentar o monstro. Falta de lideranças. Porque aí não dá para ser só o líder, tem que colocar mais gente. Por isso que eu falei dos embaixadores. E falta de infraestrutura. São as três coisas que são a barreira de crescimento. Vocês, daqui a pouco, vão enfrentar a falta de infraestrutura. Daqui a pouco, é daqui a seis meses. A prefeitura já nos ajudou. Teve que nos ajudar. A gente tem a fábrica é nossa, o terreno tudo é nosso. E a gente precisou crescer. A gente não tinha para onde crescer se não fosse do lado. Mas agora vocês estão com um modelo de escala muito maior do que o crescimento da empresa. Se vocês chegarem hoje, vocês conseguem ter cem pessoas na porta querendo ser licenciado. Hoje. Fazer um anúncio, chamar os clientes. Hoje. Hoje. Não, e na questão do anúncio, vai ter que ser por partes também. Para a gente poder ir atendendo. É isso aí. Não vai poder chegar cem para mim. Eu não vou conseguir dar conta dele agora. Exatamente. Mas você não vai conseguir dar conta por falta de infraestrutura e lideranças. Entendeu? E com isso a gente vai aprendendo e aprimorando, aprendendo e aprimorando. Vocês têm que formar lideranças. E com 17 pessoas, talvez vocês não tenham gente suficiente dentro da empresa para formar o que a gente chama da pipeline de liderança. Que é o cara entrar e falar, daqui a dois anos esse cara vai ser líder. Entendeu? Só que daqui a dois anos vocês vão precisar de 20 líderes. Entendeu? Mário do que vocês têm hoje de colaborador. Então, vocês vão ter ali a questão de liderança. Vai ter que botar mais lideranças na empresa. E a questão de infra. Eu já começaria a procurar outras fábricas que vão produzir o produto de vocês. Então, mas é que tá. Já tem outras empresas procurando a gente para produzir para elas. É. Conta aí, mãe. Aqui mesmo em Caieiras, a gente tem um cliente que olhou para nós. Foi nos procurar para a gente fabricar a marca deles. Para eles exportarem. Não faz nenhum sentido. Até faz algum, vai. Faz algum sentido. No movimento, sim. É. Faz algum, vai. Mas. Mas é para fazer a marca deles crescer. Mas o sentido, eu entendo. Eu te entendo. É, faz algum sentido. Fazer a nossa marca crescer. É lógico. Porque o seu modelo já é escalável. Por isso que o Corrado está falando que não faz sentido. Se você insistir no seu modelo, ele já é escalável. Você já vai ganhar dinheiro. Já vai atingir a sua missão. É, não. E meu pai falou assim. Mas por que eles não vendem a nossa marca? Isso. Exatamente. Chega para ele e fala. Cara, eu tenho uma proposta melhor. Vocês vão produzir para a gente. É. Porque vocês vão precisar ampliar a produção mais rápido do que construir a produção. Porque não vai dar. Porque o licenciado, ele vai chegar muito mais rápido do que a capacidade de produção. Entendeu? Ainda comentei com a Renata antes do podcast. Eu falei assim, Renata, parece que a gente sente no ar que qualquer hora vai explodir as vendas. E a gente não vai conseguir atender todo mundo. E eu falo assim, olha, eu preciso te agendar para daqui três meses. Olha, eu preciso te agendar para daqui seis meses. O silêncio que precede a tempestade, né, cara? É. Isso aí. É aquele silêncio que está... É exatamente isso. É um silêncio que a gente sabe que qualquer hora vai explodir. Vai explodir. Dá medo. Dá medo. Mas... Medo é bom. Medo só não pode paralisar. É. Mas o ponto é o seguinte. Vocês vão ter esses desafios. Já saibam. Vocês vão ter liderança e infra. Liderança e infra. Acabou. Sistema Coca-Cola. Dá uma olhada no livro. Porque ali vai mostrar como que a Coca-Cola resolveu a questão da infra. Com outras fábricas. Cada um tem seu negócio. As fábricas não são da Coca-Cola. Cada fábrica é uma empresa, mas fazem parte do sistema Coca-Cola. Tá. Eu sei de um exemplo. Está desenhando aí. Eu já estou enxergando o pessoal da CIMED. Não sei se vocês conhecem isso, mas não sei o modelo deles. Eu adoro muito a Carla da CIMED. Inclusive, eu pedi para minha mãe seguir que eu quero transformar a minha mãe na Carla da CIMED. Ou ainda melhor. Olha isso. Mas a Carla é quem? É irmã do João Aldir? Ela é a CIO? É a VP. Não, é a VP. VP. Ela não é a irmã? Porque tem a irmã dele que trabalha lá também, não é? Tem. Tem também. É uma empresa familiar e tudo mais. Mas eu acompanho ele já tem bastante tempo. E eles têm várias unidades de várias fábricas. Por exemplo, só a fábrica das embalagens. Só as fábricas dos insumos. E é isso que eu acho que... Mas para a gente vai ter que fazer. E o trabalho que eles fazem nas redes sociais é incrível. Eu vejo muito assim, a gente já fazendo um pouquinho do que eles fazem. A gente já faz, né? Um pouquinho. A gente já faz. A gente inspira. E a gente sempre está conectado para entender o negócio grande que o outro tem, o outro empresário. Então, por isso que a gente ouve muito podcasts, muito cases de sucesso. A gente quer saber a história. Porque eu entendi que nenhuma empresa grande nasceu grande. Isso... Eu falo para os meus licenciados distribuidores. Nenhum nasceu grande. Todo mundo ali pelejou. Todo mundo patinou. É aquela história que você sempre mostra para a gente lá nas aulas do Outlier. Você está no ponto A, para chegar no ponto B, você não consegue ir em linha reta. Você não consegue ir em linha reta. Então, você vai chegar num ponto que você vai reto, aí depois você para, você não consegue mais. Você desce um pouquinho, você estuda de novo. Tem que estar se aprimorando, assim. Tem que estar participando. Eu gosto muito quando você fala assim, você tem que estar num grupo em que tem pessoas que sabem mais que você. Para você poder crescer. Isso, para mim, eu levo como... E falo isso para os nossos distribuidores também, gente. Vocês precisam estar num grupo. Se vocês estiverem num grupo que vocês sabem mais, vocês estão num grupo errado. Não é assim que você fala? É isso aí. Você tem que estar num grupo que sabem mais. Eu falei assim, é o WeMind. É isso aí. O WeMind. Todo mundo sabe mais alguma coisa, né? Do que o outro. Eu estou pensando aqui, vocês podem criar o grupo, o WeMind, né? O grupo de Mastermind, dois distribuidores. Isso é incrível. É, porque, cara, é troca. Cada um tem a sua região. Ó, uma vez por mês, você vai para a região mais perto. Ah, você tem uma reunião que é em Presidente Prudente, que a outra é que é em São Paulo. Beleza. Cara, são os dois grupos ali. Uma vez por mês se reúne. Troca. Troca de know-how absurda. Isso aí. Aprendendo com eles. Porque assim como a Meire e o Caimão estão criando uma coisa nova. Nossa, estamos esperando todos os tempos. Sabe como que surgiu o Ronald McDonald's? Olha isso. Do McDonald's, né? O Ronald McDonald's. Surgiu assim. Uma franquia do McDonald's, do Kentucky, assim, sei lá, uma franquia X. O que que eles fizeram? Eles contrataram o Bozo. Porque o Bozo não é brasileiro, né? O Bozo é uma franquia, né? Contrataram o Bozo, que era um cara que fazia o papel de Bozo num programa de rádio. Contrataram esse cara para ficar na frente da franquia. E a cidade inteira ali conhecia o Bozo, porque ele era famoso no programa ou na TV local, não lembro. E daí as crianças iam lá. Beleza. Até aí estava tudo funcionando. Só que esse cara foi mandado embora. Eles resolveram acabar com o programa e aí mandaram o cara embora. Acabou. Acabou o Bozo naquela cidade. E os caras falaram, cara, o pessoal da franquia, né? Nossa, cara, estamos lascados. Porque quem trazia as crianças aqui era o Bozo. Agora o Bozo foi mandado embora. O que que a gente vai fazer agora? Aí alguém chegou e falou, cara, o Bozo foi mandado embora, mas esse cara deve estar por aí procurando emprego. Por que a gente não contrata ele? Ah, boa. Contrataram o cara que fazia o papel do Bozo, botaram uma fantasia de palhaço muito parecida com o Bozo, só que chamaram de Ronald McDonald's. Ah, que legal. Que legal mesmo. Pois é, inovação a partir da franquia. O McDonald's soube disso, achou uma excelente ideia e trouxe a ideia para a franqueadora. E aí a partir dali nasceu Ronald McDonald's, que para muitas crianças, para a maioria das crianças do mundo, é muito mais conhecido que o Bozo. Muito mais conhecido. Muito mais. Se é que tem alguma criança que conhece mais o Bozo do que o Ronald McDonald's. Então, quando você faz o encontro dos distribuidores, acontece o que aconteceu com a Meire e o Caimão. Inovação. Então, a inovação não vai sair de vocês, ela vai sair cada vez mais do licenciado, que está ali dando um jeito para vender. E como o modelo de vocês é um pouco mais aberto, não é tão rígido quanto uma franquia, você dá espaço para eles inovarem. E é dali que vão sair as melhores ideias para todos os licenciados usarem. Verdade. É, a gente aproveita sempre as melhores ideias. A gente está sempre aproveitando, sempre falando, sempre colocando em pauta nas reuniões. E quando eu vejo, assim, que algum fator externo atinge eles, como a economia, ou se é uma semana de muito frio, alguma coisa, eu vejo que as vendas, a compra deles comigo diminui. Na medida que eu percebo isso, que é geral, eu já sei que eu tenho que fazer algo diferente para elevar um pouco a autoestima de cada um. Porque a gente é assim, às vezes a gente sofre baques também. Então, eu estou sempre, a gente está sempre ligada com eles, sempre prestando atenção para que eles possam sempre estar bem e melhorando cada vez mais. Excelente. Gente, esse podcast está incrível. Incrível. Eu também estou adorando. Estou aprendendo um monte aqui com vocês. E fora, muitas outras coisas que a gente gostaria de falar aqui, mas o tempo não nos permite, né mãe? Ah, se deixar, a gente fala o dia inteiro no negócio. E olha que de início eu era quietinha. De início eu era quietinha. Porque é igual, eu me senti assim, quando eu fui para a fábrica, eu não sabia muita coisa da fábrica. Eu só sabia que o produto era bom porque eu consumia na minha casa. E aí, eu passei dois anos ali prestando atenção no negócio. Você acredita que depois de quase um ano na empresa, mexendo num arquivo, eu achei uma sacolinha enroladinha assim? E a hora que eu estava refazendo as coisas do arquivo, jogando coisas fora, tinha uma sacolinha de dinheiro. Do meu pai. Uma sacolinha de dinheiro. Porque quando ele era sozinho, então às vezes ele não cabia no bolso dele, ele tinha que fazer banco e não dava tempo, ele escondia o dinheiro. E eu achei, depois, quase um ano, achei uma sacolinha de dinheiro do meu pai. Então, assim, foi eu... Tipo, cruzeiro ainda, né? Mil cruzeiros. Eu tentando entender o que era a fábrica. E depois que dois anos, eu falei, agora eu preciso de ajuda. Aí a gente sai para o mercado buscando a tal bala de prata, que no final a gente entende que a bala de prata somos nós mesmos, né? Dá uma olhada no... Você já viu no Gigante dos Alimentos? Não. Sabe o Gigante da Indústria? Sabe? Que é uma série da History Channel. Que tem o Rockefeller, sabe? Não conheço. É muito legal. Tem no YouTube. O Gigante da Indústria tem no YouTube. Eu acho que o Gigante dos Alimentos também tem. É uma série da History Channel que mostra a história das grandes marcas de alimentos. Então, lá tem a marca, a história da Coca-Cola, a história de como que as comidas congeladas, a pizza congelada, não, comida congelada apareceu, as pizzas, o chocolate. E tem muita história ali de como que eles resolveram situações que até hoje a gente vive. É muito bacana. Gigante dos Alimentos. É uma série do History Channel. Eu só entendi que a gente não pode parar de estudar nunca. Você tem que estar sempre antenado junto com os empresários e outras pessoas que possam te levar para o nível mais acima. Isso a gente entendeu perfeitamente. Isso a gente faz investimentos nessa parte aí de estudar e de fazer cursos e participar porque... É um dos principais investimentos hoje da fábrica. Porque isso ajudou muito, fez muita diferença. Legal. Muita diferença. É isso. Muito bom. É isso. É isso. É isso. Excelente, pessoal. O que você e você depois daria de dica para empresas que empreendem em família? Mãe, filho, marido e mulher, etc. Eu acho que, primeiro de tudo, é departamentalizar. Cada um no seu quadrado. Lá a gente definiu bem a área de cada um atuar. E no meu caso e do João, hoje ele é o nosso Head de Marketing lá. Ele tem o espaço dele. Ele define algumas coisas. A gente respeita isso, mas muitas coisas que envolvem a empresa inteira, a gente discute juntos. A reunião de uma vez por semana é muito importante. Uma reunião formal. Formal. Não é conversa de carro nem de corredor. Não, não. É formal. É formal mesmo com outras lideranças junto com a gente também. Isso faz muita diferença no negócio. Não misturar coisas. Não misturar... Caixa. O caixa faz... Não... Contas particulares não entram no caixa. Caixa, isso também aprendemos. Isso nunca foi um problema para nós. Eu lembro que em 2020 sobrou dinheiro no caixa, assim, além de todos os investimentos que a gente fez. E aí, falou assim, olha, só que esse dinheiro é que você não vai gastar. Não pode gastar. A gente não fez o dividendos. A gente não dividiu nada. É, 2020. É, não era hora de dividir nada. Aí, de lá para cá, de 2020 para cá, foi só investimento. Só investimento. A gente dobrou o tamanho da produção para poder estar atendendo, para poder trabalhar melhor. Para que o próprio colaborador também tivesse um pouco mais de conforto para poder trabalhar. Então, a gente está investindo dentro da empresa. Legal. É uma fase... São, assim, acho que tem mais uns dois anos aí ainda de investimento pesado para a gente estar fazendo, porque a gente está percebendo isso. Então, não dá para sair gastando dinheiro à toa. Não dá. Eu acho que sim, é verdade. Eu acho que não vão ser só dois anos, não vão ser mais, porque vocês estão começando um novo modelo, que é um modelo altamente escalável. Só que eu acho que o dinheiro não vai vir de vocês. Eu acho que o dinheiro vai vir de um investidor. Quem sabe alguém está ouvindo a gente agora. Pode não estar ouvindo, mas eu tenho certeza disso. Só certamente estão acompanhando. Porque os seus clientes, certamente lá dentro, tem investidor. E ele está acompanhando. É, a gente está se estruturando para que a gente possa apresentar mais indicadores para quem quiser ver. E outra coisa, eu vejo o seguinte, ao longo dos próximos dois anos eu tenho certeza que vai aparecer alguém querendo botar dinheiro. Mas o ponto ideal não vai ser agora, vai ser daqui a um ano. Porque agora vocês estão baratos, vocês estão pequenos demais ainda, para o tamanho que vocês vão ficar. Daqui a um ano, vocês vão estar com o modelo muito consolidado, já com seus 40, 50 distribuidores a mais, botando dinheiro, mídia social bombando nos micro influenciadores. Daí vocês não vão vender o presente, vocês vão vender o futuro. Só que o futuro vai estar muito mais claro. Daí a empresa não vai valer o dinheiro que ela fatura no presente. Ela vai valer o dinheiro que ela vai faturar no futuro com aquele dinheiro que vai entrar. Então aí a empresa vai ter no futuro um valuation de centenas de milhões. E é isso que o cara vai comprar. E daí com alguns milhões ele vai criar uma empresa de centenas de milhões que ele vai fazer parte do pedacinho pequeno. O investidor ele sempre compra o futuro, né? Sempre. Sempre compra o futuro da empresa. É isso aí. Então eu tenho certeza que vai ser lá. Vai ser lá que vocês vão chegar daqui a um ano. Um ano e pouquinho. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho, exatamente. Muito trabalho, muito trabalho. Muito bom. Comado. E é, você ia jogar bola para mim agora, né? Sim. Já joguei. Não, você está aí. E aí, diga. Ó, eu acho que assim, uma das contribuições que eu posso ensinar e para quem também tem empresa familiar, eu tiro pela minha experiência dentro da empresa. Eu acho que a família quando saiba, eles saibam escutar você, suas opiniões, as suas ideias novas que você traz de fora, né? Porque você vem de uma mentalidade um pouco diferente de quem já está dentro do negócio. Foi isso que aconteceu lá. Então, eu ainda estou me formando na faculdade. Então, algumas coisas assim que eu vejo que acho que dá certo, eu tento trazer para o negócio. E eles me ouvem muito. Não só a minha mãe, assim, como o meu avô, a tia Rose, né? Que faz parte do negócio também. Então, é saber ouvir os mais novos. Eu acho que é uma das principais contribuições que eu posso dar aqui hoje. Tendo experiência própria dentro da empresa. Porque eu vejo muitas empresas familiares que a família acha que tem que ser só aquilo e que, às vezes, você vem com uma ideia nova e eles acabam não acatando, assim. Mas é que a gente tem uma mentalidade inovadora e a gente presta atenção nas coisas. Presta atenção no que o seguidor fala, que ele comenta, o que o distribuidor faz. Às vezes, ele dá ideias. A gente pensa, discute, tenta validar ou não. Então, a gente é muito aberto para novas coisas para acontecer dentro da marca. Acho que é isso que está dando certo. A gente não é aquele grupinho da família ali fechado. E a gente não tem aquela mentalidade, assim, muita gente fala assim, família, empresa familiar não cresce muito. Ou então, fica só ali dentro daquela bolha. Não, a gente não tem essa mentalidade, não. Ali são sócios, somos sócios, né? A gente está preparando muito bem o João aí para, mais tarde, também assumir o controle da empresa. Com ideias novas, né? Eu acho que isso que ajuda muito a nossa empresa. Vejam os gigantes alimentos da Coca-Cola. Porque quem fez a Coca-Cola explodir foi o filho do fundador. Na verdade, do comprador, né? Porque o cara fundou a Coca-Cola e alguém comprou e daí... E foi ele que inventou o cooler. A Coca-Cola inventou o cooler. Na década de, tipo, 40. Porque tinha uma geladeira gigante. Só que eles pensaram o seguinte. E se a gente vendesse Coca-Cola nos postos de gasolina? Eles inventaram a loja de conveniência. Que legal. Olha isso, cara. O cara pensou. Cara, onde que a gente pode vender mais Coca-Cola? Pôs de gasolina. Porque o pessoal para lá. Os caminhoneiros, os caras que estão... Porque os Estados Unidos tem muito isso do cara atravessar o país de carro, né? Então eles iam parando nos postos. E daí calor. Coca-Cola. Só que, cara, mas Coca-Cola tem que beber gelada. O que que eles inventaram? O cooler. E como é que era o cooler da época? Um negócio de estrutura de metal com uma gaveta que colocava gelo, fechava a gaveta e gelava o que estava em cima. Em cima de Coca-Cola. Era isso. Então, daí as pessoas pegavam Coca-Cola gelada lá. Interessante. Nos postos de gasolina, que era o quê? Loja de conveniência. Eles inventaram a garrafa. A garrafa de refrigerante. Olha isso, gente. Cara, é genial essa história. Como que era vindo a Coca-Cola antes? Eles entregavam xarope para o bar e o bar misturava. Então o bar colocava água e xarope. Eles falavam, ó, tem que botar 30% de xarope e 70% de água. O cara colocava 90% de água, né? Porque isso aí é mais barato, obviamente. E daí eles falavam, cara, não está funcionando. Porque cada Coca-Cola é diferente em cada bar. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a entregar a Coca-Cola pronta. Como? Na garrafinha. Não existia garrafa de refrigerante. Existia garrafa de cerveja. Existia? Acho que nem sei se existia isso. Aí eles entregavam pronto para o cara vender. Então eles unificaram o sabor da marca em todo o território. E mais um monte de coisa. Mas você sabe quando a gente está em alguma confraternização, que a gente sai assim, a gente, claro, o João não é de beber refrigerante. Ele é muito suco. Eu também não bebo refrigerante. Mas meu pai toma a sua Coca-Cola. Na hora do almoço ele toma o suco dele no copo mágico. À noite, às vezes ele toma a Coca-Cola dele. Mas quando a gente está em uma confraternização, que tem uma garrafa de Coca-Cola na mesa, na hora do João tirar foto, a gente, a garrafa de Coca-Cola vai para debaixo da mesa. Lógico. Porque a gente fala assim, não, a Coca-Cola não precisa mais de marketing. Ela já sabe fazer. A gente respeita, a gente respeita tudo muito as grandes marcas, assim, se é refrigerante ou não, se é poupa ou não. A gente respeita muito, a gente tenta tirar o melhor de cada um para trazer para a nossa empresa. E o Conrado, acho que um exemplo que eu posso trazer, daquilo que a família soube me escutar muito bem, foi o copo mágico. Que a gente citou aí já algumas vezes aqui na nossa conversa. Nada mais é que eu estava ali numa roda de amigos, lá em Rio Preto, onde eu moro. Onde nós moramos, mãe. É, a gente mora em uma parte. Nós visitamos, na verdade. E aí, numa roda ali no bate-papo, a galera já sabia que eu trabalhava na empresa. E eles falaram, ah, João, maneiro o negócio de vocês, né? O suco é natural e tudo. Mas eu acho que eu prefiro o suco de pozinho ou o suco de caixinha, porque ele é mais fácil, ele é mais prático de tomar no dia a dia. Aí, eu saí com um aperto gigante no coração. Falei, caramba, a gente rala tanto, né, mãe? Para chegar e ouvir alguma pessoa falando isso do seu negócio. Falei, nossa, que amigo. E aí, foi quando eu saí com aquele incômodo. E eu falei, gente, o que eu posso agregar para trazer para o nosso negócio? Aí, pesquisando, fui no mercado e encontrei uma coqueteleira branca. Falei, gente, eu acho que isso pode dar certo. Só você agitar e você faz o seu suco ali na hora. E foi assim que aconteceu. E aí, como eu já fazia o trabalho ali nos stories, eu falava, pessoal, olha só esse produto aqui que legal. Vocês encontram em farmácias, vocês encontram no mercado. Só que aí, isso foi ganhando uma movimentação tão grande que as pessoas falaram, tá, mas João, mas eu quero exatamente o que você está divulgando. O que era a coqueteleira branca. Então, a gente divulgava como coqueteleira. E aí, a gente, né, divulgando, mostrando o que realmente funcionava e tudo mais. E aí, foi quando a minha mãe descobriu um fornecedor em Rio Preto, que fazia as coqueteleiras. E a gente falou, por que não vender esse produto na marca? E foi quando a gente encomendou mil unidades. Mil unidades. E aí, a gente fez toda uma parte de lançamento, uma estratégia de marketing. Eu só sei que a gente vendeu em quantas horas, mãe? Não, esse primeiro lote a gente vendeu em três horas. Em três horas. A gente vendeu mil unidades. Porque já tinha lista de espera junto com os distribuidores. Porque aí, os distribuidores também já queriam comprar. Para quem que a gente vendeu? Para os distribuidores. E aí, como a gente foi observando muito o nosso público, né, e dando voz a eles aquilo que eles gostariam, então, eles começaram a pedir cores para a gente. Então, foi quando a gente lançou várias coleções com cores diferentes. Aí, a gente não comprava mais de mil. A gente comprava de três mil, cinco mil. Aí, cinco mil ficava mais barato, porque a maior quantidade de indústria foi mais barata. A margem subia. É. Aí, foi assim que na pandemia, nós vendemos quarenta e cinco mil unidades. Na pandemia. Muita coisa. Muita coisa. Porque cinco mil de qualquer coisa é muita coisa. Aí, um detalhe. Até um dado momento, eu divulgava como coqueteleira. Só que aí, os nossos seguidores, porque a gente ouve muito eles. Aí, você fala, nossa, João, mas esse copo é mágico. Ele faz realmente o suco, né, de um jeito ainda mais prático. Aí, eu falei, né, o marketing em si. Aí, foi quando eu falei, opa, vamos batizar a coqueteleira de copo mágico. Então, hoje, a gente não fala mais de coqueteleira lá na empresa. A gente fala de copo mágico. Tanto que nós patenteamos o nome. Então, hoje, ninguém mais pode usar a copo mágico. Muito bom. E temos todos os certificados do nome copo mágico. Porque coqueteleira já está no mercado, não tem como patentear. E a gente acho que gastou, na época, quase seis mil reais para tirar todos os certificados para ninguém ter. Porque já tinha concorrente que mandou fazer o seu copo, mas não usou o copo mágico, o nome de copo mágico, mas de mix, não sei o quê. Mas a hora dá para a influencer divulgar, e a influencer já está aquele negócio do copo mágico na cabeça. Ela falou, nossa, mas esse copo é mágico mesmo. Então, eu falei, não. Antes que alguém utilize do nome copo mágico, a gente patenteou. Como vamos chamar esse podcast? Exatamente. Como vai ser o nome do podcast? É... A fruta que dá frutos. Como que é? A fruta que dá frutos. A fruta que dá frutos. Então, isso para o distribuidor é muito legal. É bem engraçado, assim. Mas eu acho que a gente tinha que falar alguma coisa do tipo... Modelo de negócio numa empresa familiar? Pode ser, mas eu queria mais para o distribuidor. Alguma coisa do tipo... Como trabalhar com distribuidores. Alguma coisa assim. Ou então, como... Como escalar... Via distribuição. Via distribuidores. Via distribuidores. Ou licenciados, talvez, ou não. Não, eu acho que licenciado. Pessoal, acho que como escalar um negócio via distribuidores. Como escalar uma empresa via distribuidores. É. Porque o pessoal vai compreender que o licenciado... E depois daqui dentro vocês explicam o que é o licenciado. Como escalar uma empresa via distribuidores. É isso. Muito bom. Ok? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Então, é isso. Meus amigos, depois desse podcast enorme. Chegamos ao final aqui do podcast. E espero vocês, ou você, no próximo episódio. Abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.